Boa tarde, para a maior comodidade de todos, os presentes, por gentileza, ocupem seus lugares e mantenham os telefones no modo silencioso. Informamos que este workshop está sendo realizado de modo híbrido, ou seja, presencialmente com os que estão aqui conosco no auditório e online, com aqueles que acompanham através das redes. Agradecemos a audiência de todos. Neste momento, daremos início ao workshop Controle da Infestação por Mechilhão Dourado Fase 3. A gente vai fazer o final de início. Para o melhor andamento do evento, informamos que as perguntas deverão ser realizadas ao final de cada painel. O palco para a abertura do evento, a diretora da Agência Nacional de Elétrica, Agnes da Costa. O presidente da CTG Brasil, Evandro Vasconcelos. O presidente e diretor técnico da Tijoá Energia, Nilton Lins Buarque Sucupira Filho. O gerente de pesquisa e desenvolvimento da Spice Brasil, Sunny Jonathan. Por gentileza, podem tomar assento. E ouviremos para a abertura a diretora da ANEL Agnes Maria da Costa. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que eu faço essas palavras de abertura aqui do workshop. Gostaria, então, de cumprimentar o ex-presidente de comercialização da CTG Brasil, Evandro Vasconcelos. É o presidente e diretor técnico da Tijoá Energia, Nilton Lins Buarque Sucupira Filho. O gerente de pesquisa e desenvolvimento da Spice Brasil, Sunny Jonathan. E a todos os presentes e interessados, inclusive, que estão nos acompanhando virtualmente. Acho bastante interessante comentar que há muito tempo eu ouço falar do mexilhão dourado no setor elétrico. E agora, me inteirando mais dos trabalhos que vêm sendo feitos em pesquisa e desenvolvimento. Houve uma evolução muito grande. Então, eu entendo e vi da proposta do workshop que esse workshop tem um propósito de engajamento de stakeholders. Então, aqui a gente está falando setor público, setor privado, academia, com o intuito de buscar e tratar dos avanços mais recentes no desenvolvimento do controle biotecnológico do mexilhão dourado e também tratar de próximas etapas, de como esse trabalho pode continuar. E, no paralelo, acho que é até importante trazer alguns grandes números, que eu achei bastante interessante enquanto estava estudando também, que, no fundo, a gente está falando de mais de 30 anos de infestação, sem nenhum sinal de arrefecimento. A gente está falando de mais de 10 mil quilômetros de rios infestados e mais de 60% das bacias hidrográficas infestadas até 2030, é a previsão. Além disso, a gente está falando, quando a gente fala em bacias hidrográficas, nos usos múltiplos da água. Então, a gente também tem que pensar não só no setor de hidroeletricidade, mas como isso também afeta outros usos. E o que eu quero também destacar é que trata-se de uma espécie invasora prioritária para o controle pelo IBAMA. Então, a gente está trabalhando numa agenda de inovação, como foi dito aqui, a terceira fase, mas, no fundo, é algo que é de suma importância, inclusive, para outros órgãos e entidades da administração pública em atividades correlatas. E aí, quando a gente pensa no setor elétrico em si, a gente está falando aqui de mais ou menos 40% das usinas e 50% da capacidade instalada no setor elétrico que tem sofrido os efeitos com o mexilhão dourado e no que isso se reflete, risco de operação e de disponibilidade desses empreendimentos, questões de paradas para poder fazer a manutenção das turbinas. Além disso, quando a gente pensa em custos para o setor, a gente pensa nos leilões, vendem as dias, especificam, a gente está falando de mais ou menos milhões de projetos executados no P&D da NEL, além da FINEP, CNPq e das FAPS. Então, o que a gente vê hoje, como desafios? Aí temos vários prismas. Na parte tecnológica, eu achei muito interessante, e eu tenho que assumir o meu desconhecimento, tu não sabia disso e eu acho muito interessante, que é tratado justamente a parte da modificação genética de uma espécie para a qual não existia um programa genético formal e nem reprodução em cativeiro. Então, depois, essa parte de escalonar a produção disso. E na parte regulatória, a gente está falando de outra coisa muito interessante de verdade e até louvável, no fundo. A gente está falando do primeiro controle biotecnológico com base em gene drive a ser testado no ambiente no mundo. E, mercadologicamente falando, a gente tem que olhar para a questão de identificação de clientes econômicos e para a solução de benefício, que é para uma solução que tem benefício difuso. Então, quem é que deve pagar por esse tipo de solução, considerando que a gente está falando das hidrelétricas, sim, mas de todos os outros usos múltiplos e da questão toda de meio ambiente. E aí, olhando para a questão social, acho que é interessante pensar que a gente tem que lidar ainda nesse debate com o preconceito que a gente tem, genericamente falando, na sociedade com relação a organismos geneticamente modificados. E, por fim, a gente está falando ainda de investimentos, pesquisa, desenvolvimento e inovação e na parte de deployment, pelo que eu pude ver aqui. Então, assegurar financiamento contínuo de 50 a 100 milhões de reais para poder fazer, para levar essa solução para o mercado. Então, acho que são números bastante impactantes. Eu, assim, dou muito boas-vindas e espero que realmente esse trabalho que veio até aqui seja realmente muito frutífero e que a gente consiga realmente levar essas soluções para o mercado. Obrigada. Agradecemos as palavras da diretora Agnes e convidamos agora o vice-presidente de comercialização da CTG Brasileira. Evandro Vasselos, para as suas palavras. Ótimo. Obrigado. Boa tarde a todos. Doutora Agnes, uma boa tarde. A quem eu saúdo e aproveito para, em nome dela, saudar os profissionais da ANEL, principalmente aqueles envolvidos nesse projeto de pesquisa de combate ao mexilhão dourado. Aproveito também, na presença da doutora Agnes, colocar o nosso elogio por essa iniciativa, que é de alta relevância. É preciso articular os esforços. Muito do dinheiro aplicado aqui é dinheiro público, é de verba de P&D da ANEL. A gente precisa avançar nesse projeto. E, por isso, até hoje, as ações têm sido, embora algumas articuladas como essa, que estão agentes a Tijuá e a Espique, muito isoladas. É preciso que haja uma articulação maior entre os agentes, principalmente da Bacia do Paraná, no sentido de uma ação mais eficaz no combate ao mexilhão dourado. Então, esse protagonismo da ANEL, eu acho que é esse evento aqui, é um marco no sentido dessa integração e de unir esforços numa direção de maior eficácia no combate do mexilhão. Gostaria de saudar também o doutor Newton, presidente da Tijuá, e, em nome dele, também saudar todos aqueles da Tijuá envolvidos nesse processo de pesquisa. O doutor Sani, da Espique, também saudá-lo e, em nome dele, saudar os profissionais da Espique envolvidos nesse processo. Eu tive a oportunidade de ver, e recentemente eu estive em Jupiá, a CTG está investindo 3 bilhões de reais na reforma e modernização de Jupiá e Ilha Solteira. São 34 máquinas, 20 máquinas de Ilha Solteira e 14 máquinas de Jupiá, que vão ser modernizadas num período de 10 anos. É uma reforma completa. A gente costuma dizer que a gente está fazendo barba, cabelo e bigode. Desde a ponta da turbina até vertedor, geradores. Nós vamos entregar para a sociedade brasileira duas usinas completamente novas, inteiramente novas e adequadas ao século XXI, com um novo centro de operação, completamente automatizadas, com o que há de mais moderno em termos de tecnologia digital para controle e operação dessas usinas, trazendo maior confiabilidade para o sistema brasileiro e, em alguns casos, adicionando potência também, maior potência às máquinas. Eu tive oportunidade, eu estava dizendo, de ir a Jupiá, paramos uma máquina que vai ser modernizada, a máquina 3 e de dentro do Caracolina. Impressionante. O senhor não tem a dimensão do volume e da quantidade de mexilhão dourado. Eram montanhas, montes mais altos do que eu e uma sequência de montes recolhidos, retirados adentro. São caçambas e caçambas. Nós chegamos a tirar mais de 10 caçambas dessas caçambas e o Constituição Civil cheio de mexilhão dourado apenas. E lá são 14 máquinas. Você imagina a quantidade de mexilhão que tem ali. Eu chego à impressão, eu saí de lá muito preocupado, de que se não houver um esforço maior do que a gente tem feito, porque o esforço que a gente tem feito até hoje, o mexilhão tem evoluído numa rapidez muito maior do que o que a gente consegue fazer para combater. E se a gente não vencer essa guerra, nós podemos inviabilizar usinas do porte de uma usina de ilha solteira, que são patrimônios que nós somos só concessionários. Nós temos uma concessão para explorar aquilo ali. Aquilo ali pertence ao povo brasileiro, pertence à nação brasileira. E foi feita com muito esforço. São bilhões de reais. O setor elétrico brasileiro é talvez o maior patrimônio em termos monetários que o país tem. Eu acho que é até maior do que a rede viária do país. Nós podemos inviabilizar a maior cascata, que é a cascata do Paraná. Inviabilizar. É impressionante. A gente tem feito pesquisas. Uma das pesquisas é de tintas que a gente pinta a grade e a qual ele não consegue aderir. Em pouco tempo, ele descobre uma forma de se aderir. Eles se juntam e formam aquele bolo e aderem às grades mesmo com esse sistema. Quer dizer, o mexilhão evolui geneticamente ou se modifica geneticamente em uma velocidade maior do que a gente consegue desenvolver tecnologia para combater. É muito sério isso para a sociedade brasileira. É muito sério para o país isso. Além de trazer custos muito altos, muito altos. Hoje, ele se decompõe. Na hora que você para a máquina, esgota a máquina, ele começa a morrer. E, ao começar a morrer, é um mau cheiro que é impressionante. Você não precisa descer lá. A usina inteira começa a cheirar mal. E descer lá é impraticável, porque eu não sou especialista, mas eu imagino que monótono de carbono ou diótono de carbono que ele elimina na decomposição. A pessoa pode morrer só de aproximar do caracol da turbina. Então, a gente tem que esperar dias e dias com ventilação forçada para tirar os gases dali de dentro e conseguir entrar. Aí você entra e começa a tirar os mexilhões dourados que estão encrustados pelas paredes todas, pelas grades e tal. Na hora que você tira, ele começa a exalar novamente o monóxido de carbono ou o dióxido de carbono. Aí você tem que parar a ventilação forçada. Então, a gente gasta hoje mais de uma semana só para retirar o mexilhão dourado e para conseguir entrar, para fazer manutenção nela. É mais de uma semana de uma máquina que não está produzindo energia elétrica para o país, para a sociedade brasileira. É a ineficiência que a gente está colocando. Então, isso assim, essa iniciativa da ANEL é de extrema relevância. Extrema relevância. E alguém me disse que é como combater o mosquito da dengue. Não adianta eu combater na minha casa se o meu vizinho não combate, se o pessoal do meu vizinho não combate, se o mesmo problema. Não adianta a gente ter esforço, Tijuá, Spik, CT, e não fizer um esforço concentrado. Não quer dizer que só essas três empresas estão fazendo esforço, de forma alguma. Todas estão fazendo, mas estão fazendo de forma isolada. Se a gente fizer uma ação integrada, a gente vai conseguir, só com uma ação integrada, a gente vai conseguir vencer essa batalha ou andar numa velocidade mais rápida do que ele se reproduz. Porque, do contrário, ele vai vencer a guerra. Ele vence essa guerra. Vence e inviabiliza. Inviabiliza patrimônios que, para o país, são essenciais. Essenciais. Então, parabéns, doutora Agnes, a toda a equipe da ANEL por essa iniciativa. É um protagonismo, mais um protagonismo que a ANEL assume, num papel que vai até além do seu papel como agência reguladora, como entidade, prestando esse serviço à sociedade brasileira. E a gente precisa avançar nisso. Tem pesquisas, vão ser mostradas aqui, se debatendo, que a gente acredita muito nela, é do silenciamento genético, é produzir mexilões cujos filhos ou que a primeira geração não se reproduz mais. E, com isso, a gente acredita muito nisso. A pesquisa, do ponto de vista de protótipo, ela está exaurida, ela se mostrou eficaz. Agora, a gente tem que entrar em escala industrial. E, para entrar em escala industrial, é preciso um esforço de dimensões muito maiores do que foi feito até agora. E é preciso um esforço articulado, que comece desde Itaipu, envolva a Eletrobras, por causa da Cascata do Grande, envolva a ES, por causa do Tietê, e envolva todos esses outros agentes. Então, mais uma vez, parabéns a todos envolvidos nesse processo. Um abraço especial, o Anel, por esse protagonismo. E muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos as palavras do senhor conosco também, de forma vítima, do Conselho de Administração do FUG, que é o Afonso Henriques Moreira Santos. Nossas boas-vindas. Daqui a pouco ele vai falar com a gente, só ao final dessa... Vamos continuar. Tijoá, Energia, Newton Lins, Buarque, Socupira, Filho. ...com vocês e... ...agradecendo o convite e... ...que aqui representa... ...pela doutora... ...por esse... ...e o doutor Sani, com um assunto tão importante e de relevância muito grande para o setor elétrico, como o doutor Evandro mencionou. A Tijoá é uma empresa que ganhou a concessão da usina Três Irmãos há 10 anos, estamos completando 10 anos no início de um processo de cotas. Então, a gente olha para trás e vê assim, poxa, 10 anos? Quando a gente estava participando do leilão, eu ia falar, pô, 10 anos? Será que eu não tenho as coisas aqui? Então, isso é uma satisfação muito grande pelo que tem acontecido. E a inserção da Tijoá nesse processo foi uma decisão extremamente acertada pela empresa, no sentido de ver a Tijoá como um instrumento de carreamento de recursos para essa causa, de tamanha importância, e não exatamente nas dimensões que o doutor Evandro falou a respeito da Ilha Solteira e Jupiá, nós também temos em proporções um problema muito grande e que a gente tem feito esforços paliativos ou remediáveis com agora uma coisa mais estruturada. Então, passado essas três fases que nós chegamos agora, dá uma satisfação muito grande em ver os resultados que foram obtidos e com a perspectiva de colocar isso em funcionamento e com resultados práticos a curto e médio prazo. Nós temos um projeto que temos nove fases, essas já conceitualmente definidas, e elas vão ser implementadas e a Tijoá tem todo o interesse em participar e contribuir no que for possível daqui. Então, mais uma vez, gostaríamos, em nome da Tijoá e dos nossos colegas que participaram desse projeto e perante vocês todos aqui, não só o pessoal presente, como o pessoal que está nos acompanhando por vídeo, agradecer e colocar a Tijoá à disposição para contribuir nessa empreitada. E aqui eu reitero também essa sugestão, doutor Evandro, dessa maior articulação com todos os envolvidos e não só pontual. Então, uma coisa que a gente deve sair daqui ou já com a ideia de implementar esse tipo de conversas com as pessoas, com os representantes dessas empresas que têm esse interesse comum e em definir um plano de articulação e, claro, com o protagonismo da ANEL. Então, agradecer mais uma vez e parabenizar a ANEL aqui na cultura da doutora Agnes por essa iniciativa espetacular sobre esses assuntos. Agradecemos as palavras do senhor Newton pela participação e convidamos agora Sábado de Paz. Convidamos agora o senhor Sani Jonathan, gerente de pesquisa e desenvolvimento da SPIC Brasil. SPIC Brasil, obrigado pela palavra. É um prazer estar aqui compondo a mesa de abertura desse evento. cumprimentar a mesa em nome da diretora Agnes, Evandro da CTG, Newton da Tijoá, Afonso Henriquez da CEMIG Online e é um prazer estar aqui representando a SPIC Brasil. A SPIC Brasil é uma empresa do grupo SPIC Global, o grupo SPIC Global é o maior gerador de energia solar do mundo e é o segundo maior gerador de energia eólica e é o décimo maior em energia hidráulica. A SPIC Global está presente em 46 países, tem mais de 130 funcionários e mais de 203 gigawatts de potência instalada. A SPIC Global tem uma das suas diversas metas se tornar uma empresa de energia limpa de classe mundial. a gente tem como pilar da inovação a estratégia de alcançar a posição e o reconhecimento de ser uma integradora de ecossistemas e provedora de tecnologia ligadas à geração de energia em suas diversas frentes. Hoje, o grupo já tem diversas soluções em inovação, tais como pesquisas e aplicações de hidrogênio verde, tanto para transporte quanto para geração, plataformas de smart energy integradas, entre outras ações, sempre pautadas no desenvolvimento integrado entre energia. No Brasil, a gente tem cerca de 3 gigawatts. Operamos ativos eólicos, hidráulico, participação em geração a gás natural e também vamos ter duas plantas de geração solar no Nordeste a partir de 2024. Seguindo a estratégia da matriz, a inovação e o P&D na SPIC Brasil está entre as três principais estratégias e isso comprovado aqui pelo nosso empenho, pela nossa dedicação e pelos recursos que a gente tem colocado aqui nos programas de P&D, nos programas de inovação e nos nossos projetos. E a gente tem um programa geração e inovação, programa de inovação aberta, através do qual a gente faz chamadas públicas para o P&D Anel e é uma das oportunidades que a gente tem de captação de novas ideias e de firmar parcerias em projetos de P&D. E, ao mesmo tempo, todos os investimentos que a gente tem e os esforços de P&D, eles estão diretamente relacionados às principais frentes estratégicas do nosso negócio, menor impacto ambiental, eficiência energética, eficiência operacional e P&D faz parte dessa estratégia, além das fontes para a geração e armazenamento de energia que nós temos. Nesse projeto, a Speak Brasil participou ativamente da sua execução. Eu quero reconhecer aqui o nosso pessoal técnico da Speak Brasil, o Miguel, o Cláudio, o Paulo César e todas as pessoas que compõem essas equipes que participaram do projeto. A gente teve avanços relevantes no desenvolvimento do projeto, nessa fase 3. Então, as questões foram levantadas aqui pelo Dr. Evan, Dr. Newton, as questões que a gente tem tido e atuado nas nossas operações são importantíssimas e reforçar o recado que já foi dado, que é importante que todos os setores impactados atuem em conjunto para que a gente tenha soluções aqui, não só do setor elétrico, mas em vários setores que podem ser impactados para o Brasil todo, para a sociedade como um todo. Aproveito aqui para lembrar que a ANEL tem a consulta pública do plano estratégico aberta, então a gente sugeriu também que a gente pudesse contribuir para que o plano estratégico tivesse oportunidades de ter estratégias para o mexilhão também, a gente sugeriu isso nos grupos que a gente trabalhou e a gente vai contribuir ativamente para isso também, para a consulta pública da ANEL, porque a gente atua com produtos que são aplicáveis da inovação, utilizando bem a verba do P&D da ANEL. Então agradeço aqui a ANEL, em nome da diretora Agnes, todos os parceiros aqui, CTG, Tijoá, aos executores, a Bilburô e ao José Lavaquial, o Mauro, da Hubs, desculpem, troquei as nossas empresas, e o pessoal do P&D da ANEL, o Paulo, a Carne, o Márcio, o Fernando, toda a equipe que apoiou bastante a gente aqui. Desejo a todos um ótimo dia, um grande evento. Obrigado, pessoal. Agradecemos ao Sani da ANEL, de forma virtual, ouvemos o senhor que é membro do Conselho de Administração da CEMIG e ex-diretor da ANEL. Primeiramente, eu quero cumprimentar através da Agnes, toda a mesa, agradecer o convite do Andro e sempre me sensibilizo quando falo no ambiente da ANEL, mesmo que virtual. Estava aí, no começo da história. E, Agnes, você saiu do Ministério e veio para a ANEL. Eu saí da ANEL e fui para o Ministério. Combinamos um pouco de política e regulação. Talvez as palavras que eu vou dizer agora esteja muito direcionada a você, porque sei que você tem a sensibilidade por ter esses dois vieses de compreender e magnificar um pouco minhas preocupações. Primeiramente, é sobre a questão do P&D. Eu já vi tentativas das mais variadas para esvaziar o P&D no âmbito do Congresso, no âmbito do Executivo, e eu participei do zero na nossa gestão. tem testemunhos aí do tanto que lutamos para criar, consolidar e tentar fazer as empresas emagrecer a importância do P&D. É muito bom ter os sentado na... Você se lembra do P&D de mudança climática? Você se lembra que ninguém queria coordenar e sobrou para você pela Eletropal? Há mais de 15 anos, nós dizíamos o que ia acontecer e está acontecendo. Não é verdade, Sérgio? Todas as empresas não queriam que tocássemos no assunto porque podia mexer na garantia da energia assegurada. Era este. Era esta uma visão totalmente deformada ao tentar ocultar resultados científicos com medo de perdas momentâneas ao invés de se precaver, mudar a regulação, mudar a política, fazer compensações, criar, sim, garantir o equilíbrio do contrato. Mas o P&D neste país tem sido frequentemente atacado. Eu sou ao contrário. Se antes tínhamos o Cepel e algumas poucas universidades, inclusive a minha, como relevante no setor elétrico, hoje temos dezenas. Não no setor elétrico, o sistema elétrico de potência, Evandro bem sabe disso. É na área ambiental, é na área de automação, na área econômica, e o P&D foi um instrumento fundamental para isso. Agnes, não podemos recuar. Temos, sim, que fazer as empresas entenderem a necessidade, a oportunidade, a importância da inovação, da criatividade em suas empresas, em suas instituições. Sofro isso na própria minha instituição, onde eu sou conselheiro hoje, na NEL. Temos este desafio. A empresa tem que enxergar aquilo não como obrigação, mas como uma dádiva regulatória, algo que a sociedade dá a ela para que ela seja diferente, para que ela seja pioneira, para que ela seja inovação, no mínimo, para se proteger. Mas, como é o caso do mexilhão dourado, que veio, segundo as minhas informações superficiais, por água de lá. para que ela seja muito caro. vai não custar muito caro. Estava aí em São Simão. A CEMIG deixou a concessão de lado, ou seja, o feijão tem um problema de Nova Ponte muito pouco. É mais ou menos que nem colocar o mexilhão dourado debaixo do tapete. Quem está sabe da dificuldade. Aproveito para fazer uma mensagem para você, Arcos. Nunca tire o pé do mercado, os olhos, na regulação, na NEL. Nunca tire os olhos do mercado. O que foi feito com a medida provisória 179, que depois, com as indenizações habiltantes e com todo o regramento da geração por cota, graças a Deus foi torrigido, criado posteriormente a RAG Melhoria, que permite, que dá um sinal econômico, como pode testemunhar aqui, ou esqueci, seu nome me perdoe, mas está aqui à mesa, a importância da RAG Melhoria, que foi posteriormente criada, os ajustes foram feitos, para que tenha um sinal econômico, um sinal de mercado para a empresa investir e melhorar e também fazer inovações. Então, eu me sinto muito à vontade com esta mesa, não vou falar muito, mas, para mim, a questão é fundamental, inovação através do P&D, a questão ambiental tem que ser levada a sério, não adianta colocar desculpas, culpa no órgão ambiental, é responsabilidade de cada um, cada cidadão e, principalmente, de cada empresa. A outra questão que eu, e a minha mensagem final, é que o governo, o Ministério, estabeleceu uma, um bônus, enfim, pela renovação das concessões de geração da Coppel, algo em torno de 3 bilhões. Há muitos, antes da pandemia, eu, neste auditório, aí, dizia o seguinte, chegará o tempo em que o poder concedente vai pagar, pagar para a CTG, para Itajuá, e eu estou com Itajubá na cabeça, hein? Vai pagar para operar uma central hidrelétrica. É extremamente complicado operar uma central hidrelétrica. São questões ambientais, questões sociais, questões de controle de cheia, todo jeito, e nós estamos competindo em preço com solar, com preço reduzindo, que não são estruturas permanentes de longa duração, como nós temos em Itajubá, usinologias de 110 anos. Então, nós temos que enxergar diferente as hidrelétricas e seus operadores concessionários e seus investidores, sejam pequenas centrais hidrelétricas, sejam as grandes centrais. Cumprimento, finalmente, estes três representantes de instituições, agentes do setor hidrelétrico, pela coragem, pela inovação e pela responsabilidade ambiental. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos as palavras do senhor Afonso e agradecemos também as autoridades que fizeram parte desta cerimônia de abertura, que foram convidadas a retomarem seus lugares na plateia para darmos continuidade com a programação do workshop. momento, a audiência que nos acompanha através da internet, 128 pessoas acompanhando aqui do Brasil e internacionalmente, sete, prestigiando também este workshop. Nosso muito obrigado. Dando prosseguimento às atividades do workshop, daremos agora início ao painel número 1, que traz o tema Desafio do Controle do Mechilhão Dourado, que será moderado pelo senhor Mauro Rebello, diretor da BioBiro. Convidamos para a primeira apresentação deste painel com o tema Plano Nacional de Controle do Mechilhão Dourado, o senhor Ivan Teixeira, que é analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Bom dia, Primeiramente, agradeço o convite, a oportunidade de poder falar sobre o plano. Está longe de ser um plano perfeito, não é infalível, não serve para derrotar a Mônica, mas é o que nós temos e gostaria de apresentar o que foi obtido ao longo desses anos, apesar dos percalços e apesar dos últimos anos turbulentos que tivemos aqui no Brasil. meu nome é Ivan Teixeira, como já foi falado, diversidade, diretoria de biodiversidade de florestas do IBAMA. Contextualizando, o Mechilhão Dourado é uma das tantas espécies exóticas invasoras que assolam o Brasil e que tem sido cada vez mais crescente os seus registros em geral, não só no Brasil como ao redor do mundo. Alguns estudos, se não me engano, até uma revisão que foi publicada por Pichak e Sembeloff entre outros autores em 2023, fala que nos últimos 40 anos o número de espécies exóticas registradas em locais onde elas não são nativas é maior do que o número de espécies exóticas registradas nos últimos de 1970 até 500 anos antes. Esse número está aumentando e isso acarreta impactos econômicos como vocês estão sentindo, ambientais como todos nós estamos sentindo e também a saúde humana e animal. Hoje o problema está começando a ser melhor percebido como vimos desgraçadamente nesses últimos três anos com a pandemia. Um marco do tratativo desse tema no âmbito federal foi o primeiro simpósio sobre invasão realizado em Brasília em 2005 porque até então esse tema estava restrito principalmente à academia. hoje em dia outros setores estão começando a acordar para essa problemática inclusive os setores da iniciativa privada mas ainda há muita coisa para ser feita. Também tivemos outro marco importante que é a resolução Conabio de 2018 maio de 2018 número 7 que ela estabelece a estratégia nacional de espécies exóticas invasoras que está em implementação via um projeto com o Global Environmental Facility assinado onde tem a participação do Ministério do Meio Ambiente ICMBio IBAMA órgãos ambientais estaduais ONGs entre outras instituições Fiocruz também para justamente tratar da problemática das espécies exóticas invasoras no Brasil e temos inclusive um programa nacional de detecção precoce e erradicação das espécies que está saindo do forno já já vai ser uma coisa inédita no Brasil e deve estar em implementação nos próximos anos assim espero bom especificamente sobre o mexilhão dourado tivemos publicação no finalzinho do ano de 2018 em dezembro a portaria do Ministério do Meio Ambiente 3639 de 2018 que trata do plano mexilhão dourado vou procurar falar o mais breve possível esse plano o que vem a ser esse plano ele tem uma visão de futuro e aí trabalhamos com horizonte de longo prazo de 25 30 anos que eu até chamaria que além de uma visão de futuro é um desejo que isso concretize a manutenção das bacias não invadidas tem a presença em regiões amazônicas e cantinhos araguaia onde até onde a gente sabe não tem registro dessa espécie espero que não tenha no futuro próximo e distante bem como a controle da espécie nas bacias invadidas né basicamente daria para dizer que o foco desse plano seria em ações de prevenção e contenção dos danos prevenção onde ele ainda não entrou e contenção dos danos nas bacias que foram invadidas mas que ainda tenham alguns trechos ainda não invadidos vocês já estão carecas de saber que é uma tarefa hercúlea quase uma batalha queixotesca como objetivo geral né prevenção da dispersão do mexilhão dourado nas áreas não invadidas e a contenção e o controle onde ela já está aqui a cara do mau elemento esse bicho casca grossa né com o nome de personagem de conto de fada mas mais parecido com uma história de terror primeira vez que eu fiquei sabendo isso daí estava na graduação fiquei horrorizado quando o pessoal do Rio Grande do Sul falou dos impactos que ele estava causando nas sistemas lagunárias lá do Rio Grande do Sul e hoje está lá no São Francisco aqui um mapa que eu sei já não está tão atualizado porque já tem mais registros no Rio Grande do Sul no São Francisco né mas dá uma ideia do drama que a gente está se enfrentando eu gostaria de falar rapidamente a estrutura do plano tal como foi planejado em 2018 esse plano é dividido em seis objetivos específicos e são 42 ações distribuídas entre esses objetivos específicos cada ação com produtos esperados com prazos de execução com articuladores colaboradores e cursos estimados a coordenação do plano a cargo do IBAMA especificamente da coordenação de biodiversidade e originalmente com um grupo de assessoramento técnico que tinha tem como papel assessorar a coordenação publicado pela portaria 3.624 2018 desgraçadamente revogada pelo decreto 9759 de 2019 aquele decreto do revogar que revogou um monte de colegiado com desculpa de economizar verba aquela velha história dos cabeças de planilha da escola neoliberal de economia economia a base da porcaria vamos dizer assim felizmente esse decreto pavoroso foi revogado em 2023 falei aí de articulador e colaborador o plano cada ação tem um articulador e um único articulador qual é o papel de ser articulador é articular junto com os colaboradores a execução dos planos ele também pode participar da execução do plano e também fazer o meio de campo entre os colaboradores e a execução das ações com a coordenação do plano os colaboradores podem ter quantos colaboradores quiser para cada ação e cada colaborador pode colaborar em mais uma ação eles vão ser vão estar dando esse apoio cada um com a sua expertise e área de atuação na execução do plano né funcionamento o plano ele tem acompanhamento através de monitorias anuais durante a vigência e aí a gente trabalha com um horizonte mais imediato de cinco anos podendo ser prorrogado essas reuniões podem ser em prazo menor conforme necessidade conseguimos fazer uma primeira monitoria em dezembro de 2020 e aqui eu gostaria de observar o seguinte que a a despeito do decreto do revogaço fizemos porque existe uma necessidade de dar uma resposta e a gente poder fazer alguma coisa né e enquanto isso a gente estava esperando o lugar os colegiados e aí os grupos de assessoramento foram extintos né no canetaço mas as coisas os problemas continuam a gente tem responsabilidade o Ibama tem todo mundo aqui tem e conjunta né foi só uma monitoria infelizmente foi feita em 2021 ficamos assobervados de de coisas para fazer o mundo caindo à nossa volta e com pandemia com agenda ocupada eu acho que vários outros setores também se viram na mesma situação e ano passado também situação parecida diante inclusive das incertezas de cenário político como é que ia mudar aqui para evitar falar de cada ação eu vou falar de objetivos tentando dar uma síntese a situação das ações pós essa primeira monitoria temos nove ações que estão em andamento conforme previsto são 22% 11 ações que estão andando mas com problemas são 27% e não concluídas ou não iniciadas e 39% esses daí são os destaques que eu acho interessante fazer 16 ações bom não é um cenário que nós gostaríamos de ver mas em comparação com tantos outros planos que são feitos seja de outras espécies exóticas como planos de ação nacional ICMBio é mais ou menos o que se observa via de regra aqui acho que ficou um pouco pequeno mas entre as ações tivemos duas excluídas uma concluída três agrupadas começando a falar pelos objetivos específicos esse objetivo específico um gerar dados científicos direcionados a prevenção e controle sistematizar e disponibilizar informações técnico-científicas sobre a espécie esse foi o eixo que nada praticamente andou porque um grande impacto disso foi o corte e a tentativa de desmonte do sistema de ciência e tecnologia no Brasil que eu vou frisar e faço das palavras do senhor Afonso as minhas assim ciência é importante inovação e ciência é importante isso é reflete-se em produtos e reflete-se em projeção no nome de um país ou de uma empresa no cenário internacional não investir nisso é burrice você acabar com fundos de fundos nacional ciência tecnologia setor elétrico meio ambiente é burrice é a velha ideia do economia a base da porcaria a gente tem uma necessidade de melhor divulgação do plano para obtenção de apoio de recursos essa parte da comunicação também estamos com problemas e vamos ter que fazer uma estratégia robusta várias mãos para poder ter um plano de comunicação que seja contínuo e que seja difundido aos vários públicos e a ciência a parte de ciência desenvolvimento de métodos vai se beneficiar muito disso eu acredito a difusão de informações sobre espécie forma de prevenção controle essa parte de comunicação também tivemos desfalques de articuladores de ações que deixaram o plano meio que capenga e eram ações que são fundamentais para o andamento do plano você precisa ter comunicação precisa ter capacitação dos atores para saber o que é o mexilhão como é que você lida com isso onde você dispõe como você não dispersa isso também dos domadores de decisão porque nas esferas superiores de decisão a pessoa não tem o conhecimento que se tem lá nas esferas mais técnicas existe um filtro tanto na esfera do órgão público quanto no privado é difícil você abarcar todo o conhecimento que você precisa mas pelo menos algum conhecimento básico para que você possa tomar uma decisão acertada embasada e compreendida você precisa para evitar erros né vendo pelo menos processos de licenciamento em hidrelétricas a impressão que dá é que o alcance de ações de comunicação em planos básicos ambientais de empreendimentos quando muito tem um alcance limitado aquele público que é afetado pelos empreendimentos a gente precisa de mais de mais atores e mais setores que apesar de terem sido provocados no início da elaboração do plano eles ou tiveram uma participação muito protocolar ou tímida ou nem deram ar da graça né é e são atores importantes que se beneficiariam e também teriam muito a contribuir com o andamento do plano a questão da comunicação eu já falei o terceiro objetivo prevenir a invasão da espécie em novas bacias isso daqui é uma área que tem uma preocupação que eu não quero nem imaginar como é que o que seria o que será quando esse bicho chegar e se chegar espero que não na Amazônia e no Tocantins da Guaia porque o impacto disso nas atividades numa bacia onde tudo depende de rio e onde você tem outros países aí na Pan Amazônia seriam muito ruins eu acho que seria uma catástrofe nisso a gente precisa no desenvolvimento de protocolos de análise de risco da dispersão isso depende da publicação de editais aprovação de projetos pesquisas de desenvolvimento dados de distribuição de espécie ou que seja produção de informação científica verbas planos para como você vai fazer isso cai de novo na questão dos fundos e também entange a preocupação do senhor Afonso na fala dele anterior a necessidade de identificar vetores e rotos de dispersão isso pode levar tempo e também tem peculiaridades para cada região dependendo dos usos a articulação com parceiros para ações conjuntas porque não é o Ibama sozinho que vai resolver não é o setor elétrico não é nenhum setor é todo mundo junto articulado e focado para onde a gente quer ir e como a gente quer chegar a esses objetivos que é vencer esse inimigo interinstitucional de monitoramento padronizado um banco de dados colaborativo ou seja um repositório das informações biológicas ecológicas desse bicho em que pese ter tido muito umas décadas com apoio do setor elétrico as universidades enfim estabelecimento e implementação de medidas de controle e monitoramento integrados considerando diversos tipos de ambientes definir a destinação final dos resíduos de ação de manutenção controle do mexilhão dourado que o bicho acumula a toxina ainda é um problema que não não foi dada uma solução assim mais satisfatória possível mas está sendo produzido resíduo e está sendo tendo que ser feito alguma coisa disso definir o direito de monitoramento de impactos isso está sendo conduzido pela diretoria de licenciamento do IBAMA junto também com discussões com a diretoria de qualidade a definição dessas diretrizes para monitoramento nas UHS federais elaboração de manual protocolos de resposta rápida e de execução precoce isso está sendo feito no âmbito do projeto Proespécies que está implementando estratégia nacional implementar a legislação aplicada a prevenção controle e monitoramento isso sempre precisa ser avaliado procurar lacunas eventuais zonas cinzentas e ter uma visão mais integrada das espécies elásticas invasoras e neste dião especial com outros setores do governo e também setor empresarial identificar e agregar novas áreas que são novas ações propostas áreas prioritárias para prevenção os próximos passos seriam busca de financiamento para ações de pesquisa e desenvolvimento mas não só ter o financiamento a gente ter essas ações bem claras para a gente poder decolar porque avião não basta ter o avião precisa ter o combustível precisa ter o plano de voo a promoral acabou o normativo plano de comunicação essencial envolver os outros usuários dar uma capilaridade regionalização das ações porque no Brasil ele não vai resolver tudo sozinho a gente tem que ter os estados tem que ter todas as regiões do país e menor periodicidade entre as monitorias semestrais trimestrais até para manter esse engajamento vivo entre os atores e também intensificar as trocas de informações e desnovamento de ideias também é necessário avaliar o andamento das ações até o momento identificar as ações fundamentais para a viabilidade do plano ou seja o que conseguimos até agora e é preciso fazer uma reestruturação do plano se sim quais são as ações fundamentais que são críticas para a viabilidade do plano e precisando dessa reestruturação tratar de maior participação das instituições talvez publicação numa nova portaria do GAT a estratégia de comunicação maior representatividade regional e integrar as iniciativas dentro de todos porque o problema é de todo mundo o plano está disponível na página do IBAMA e não hesitem quiserem entrar em contato com a gente está lá o meu e-mail entre em contato vou ficar muito feliz muito obrigado espero ter me feito entender é de todo mundo para o controle dos mestilhões Quagá e Zebra nos Estados Unidos. Será realizada essa apresentação de forma virtual pelo Sr. Yale Passamanek, da U.S. Bureau of Reclamation. Olá, meu nome é Yale Passamanek, sou biólogo na Bioreclamation, sou biólogo na agência do governo responsável pela distribuição de água e geração de energia. Eu falarei sobre o nosso esforço de controlar duas espécies invasivas, os mestilhões Quagá e Zebra. Esses mestilhões estão relacionados e elas começaram a trabalhar nos grandes lagos. Isso é o que nós vemos em pontos vermelhos aqui nesse mapa e se tornou totalmente disseminada ao redor dos legos. Os Quagas estão em pontos verdes e eles começaram a se disseminar nos grandes lagos e infestaram o Lago Mead e o Lago Pau, que são reservatórios críticos de água. Então, isso é algo que preocupa muito a minha organização e a maior parte dos nossos esforços. Que nem o mexilão dourado, os mexilhões Zebra e Quagua, impactam em infraestrutura, tanto na entrega de água ou geração de energia, mas também trazem impactos ecológicos para atividades recracionais. Por exemplo, a imagem na direita é do Lago Mead, onde quando os mexilhões foram observados pela primeira vez, eles já estavam impactando na manutenção e na parte de construção. Em todos esses reservatórios, todos esses locais sofrem um grande impacto por isso. Alguns têm problemas com infraestrutura, como os canos entupidos, que têm que utilizar uma tecnologia para erradicar essas populações. Algumas foram erradicadas com tratamentos químicos, mas outros tratamentos usam pontos para abordar essas grandes massas de água. E o acontecimento de novas abordagens biotecnológicas, como, por exemplo, utilizando o genoma-alvo e adaptação a novos organismos através do controle do gene, criando o potencial para novos métodos de erradicação das populações de espécies invasoras. Há alguns anos, o BioReclamation utilizou uma proposta de buscar novas soluções para conseguir controlar esses organismos invasivos. A Biomilef é uma empresa fundada por... ...em biologia celular e molecular. E como usou o uso para conseguir produção, a Biomilef tentou disseminar a neoplasia... ...emóscitos, não é? ...observado em diversas espécies marinhas bivalves. E uma vez que seja um câncer que pode ser transmitido entre os indivíduos, ao longo desse ponto, então a Biomilef propôs o objetivo de focar em genes cancerígenos como um método de replicar esse fenômeno natural e assim obter a neoplasia. A neoplasia em bivalves não é muito comum, mas não é o único. Sabemos que isso ocorre em outras espécies, como os cachorros, onde o tumor venéreo transmissível canino originou-se há 10 mil anos atrás. O outro, na verdade, é um tumor facial nos demônios da Tasmânia. Isso é mais relevante aos nossos esforços de conseguir combater os mexilhões, porque isso, desde que foi descoberto há 30 anos, conseguiu quase que desimar e quase levar os animais, os demônios da Tasmânia, à extinção. E isso, como eles têm uma muita similaridade, isso nos sugere que nós podemos fazer um biocontrole nessa escala. E o Bionilab e a Bioreclamation começaram a colocar seus esforços para disseminar a neoplasia como uma forma de controle para os mexilhões. E a ideia é que a população dos mexilhões invasivos possam ser infestada com essas células neoplásicas para poder, então, após a proliferação, infectar os outros mexilhões e passar isso para toda a população. Com o tempo, isso ocasionaria uma ampla mortalidade conforme o número de mexilhões doentes aumentasse na população e espalhassem mais as células cancerígenas. O problema disso é que, porque as células não se transferem de uma espécie para a outra, nós acreditamos que esse tratamento é muito específico para os mexilhões, sem causar impactos em outros organismos que estejam presentes no ambiente. E aqui nós vemos o estudo da biologia, da ecologia dos mexilhões quagas. Apesar de serem muito bem estudados, pouco é conhecido ainda da sua biologia molecular. Isso é um contorso aos esforços biomoleculares, onde os esforços foram baseados em muitos anos de pesquisas laboratoriais, podendo, então, tentar desenvolver um controle biomolecular. E muito foi feito para podermos aplicar essas técnicas para o desenvolvimento de biocontroladores. E com essa finalidade, a Biama Lab tem estudado a biologia dos mexilhões para caracterizar a sua divisão celular, que seria essencial para a alocação da neoplasia. E com isso foi pegado um tecido de células em proliferação com o DNA e estamos tentando entender o que essas células são e como e quando ocorre a sua divisão. Para, dessa maneira, podermos desenvolver a neoplasia. Estamos desenvolvendo também métodos para fazer a criopreservação de células, para manter as células neoplásicas, uma vez que elas tenham sido desenvolvidas. A Biomilab também tem utilizado um genoma de referência para identificar os genes para serem os alvos para a neoplasia. Um desses é o P53, que tem a formação de câncer em diversas espécies. Também estão desenvolvendo métodos para introduzir um DNA de expressão molecular introduzidos através de uma injeção, como podemos ver à direita. Estamos fazendo um progresso significativo nesses esforços. E também, rapidamente, gostaria de discutir um segundo projeto de biocontrole que nós temos e que está em andamento, que usa a biotecnologia com parasitas que possam infectar e serem prejudiciais para esses mexilhões. Isso aqui é feito com a empresa Malloy & Associates e, nas últimas três décadas, estudando esses mexilhões, identificaram parasitas, sendo que, no entanto, nenhum deles se mostrou serem capazes de infectar e serem prejudiciais como agentes de biocontrole. No entanto, na região nativa dos mexilhões quaga e zebra, na Ásia, existem diversas outras espécies de mexilhões relacionadas e parte desse projeto é analisar essas espécies, identificar quais parasitas os atacam e quais parasitas, então, possam ser danosos para os mexilhões quaga e zebra e se tornarem potenciais agentes de controle. O Dr. Malloy estabeleceu alguns testes no laboratório de campo em Montenegro e, até agora, ele já identificou 12 espécies parasitas observadas e que estão muito relacionadas às espécies dos mexilhões e ele conseguiu testes transinfeccionais bem-sucedidos no laboratório, utilizando parasitas que podem ser transferidos de uma espécie para outra. E, embora nenhuma patogênese tenha sido observada até agora, esses são testes que são bastante promissores e continuam até hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Com a minha informação de contato, meu website, o website do meu laboratório está aqui e terei o maior prazer em responder perguntas a respeito disso. Agradecemos a apresentação, Sr. Yale. Agradecemos também ao nosso intérprete que fez a tradução em tempo real. Antes da próxima apresentação, que também será internacional, informamos que teremos um momento de interação com a plateia aqui e também com a interação com as pessoas que estão acompanhando através das redes. Quem não está conosco aqui presencialmente poderá participar através do WhatsApp, o DDD 61 99 115 2757. 99 115 2757, o DDD 61, para enviar as perguntas para os painéis. Então daremos continuidade agora com o tema Infestação do Mexilhão Dourado na China. A apresentação será realizada pela Sra. Menzeng Shulink, da Tsinghua University. Hello, everyone. I'm Menzeng Shulink, from Tsinghua University, Beijing. Thank you very much for it. Eu gostaria de agradecer o convite para falar sobre a infestação do Mexilhão Dourado na China. Aqui nós temos uma minha agenda. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o Mexilhão, a situação do Mexilhão Dourado na China, no mundo inteiro, os desafios causados pelo Mexilhão Dourado, pela infestação e as estratégias que nós utilizamos para a prevenção e os trabalhos que estamos fazendo. Primeiramente, a distribuição dos mexilhões na China e no mundo inteiro. Aqui nós temos a diversão de águas entre as bacias que causaram o risco e aqui nós podemos ver que nós temos uma grande difusão das espécies aquaga e zebra e o Mexilhão Dourado. e aqui os mexilhões para a zebra. Como nós vemos aqui, nós temos um grande risco de invasão na América do Norte e América do Sul. Aqui nós já tivemos uma invasão forte na América do Sul. Aqui nós sabemos que os mexilhões zebra e quaga foram introducidos nos Estados Unidos mais cedo com uma vantagem competitiva e isso mostra o alto risco, mas a falta de invasão do mexilhão dourado nessas áreas. Aqui nós podemos ver a distribuição atual do mexilhão dourado na China e nos países vizinhos, especialmente até 2015. Aqui nós encontramos o mexilhão dourado nas usinas hidroelétricas. Apesar das espécies, de não ser uma espécie nativa, o mexilhão dourado causou bastante atenção e foi encontrado nos sistemas de refrigeração e com uma grande densidade. Existem muitas regiões infestadas pelo mexilhão dourado, especialmente nos tanques de armazenamento e nos projetos de usina hidroelétrica. Aqui o principal desafio é aqui, porque reduz a eficiência do transporte de água e isso afeta o padrão de fluxo dos nossos projetos. Se nós olharmos o projeto de transferência de água, nós podemos ver que temos um cenário grave causado pelo mexilhão dourado com uma redução 90% de pressão do fluxo dentro das tubulações. Além disso, com a introdução contínua do mexilhão dourado no projeto de transferência de água em Pejim, nós vimos que aqui nós temos uma alta infestação do mexilhão dourado. As infestações mostram que o mexilhão colonizou quase todos os rios e as bacias em Pejim e provocou mudanças graves no ecossistema. Além disso, a incrustação do molusco causou a deterioração de estruturas de concreto, aumentando a erosão com uma redução, com aumento da porosidade nas áreas infestadas, aumentando significantemente. Além disso, nós temos o problema com os mexilhões, o odor dos mexilhões mortos. Aqui nós temos comunidades de bactérias sem biodiversidade. Esses mexilhões provocam bactérias patogênicas que podem colocar em risco também a segurança da água potável. Nós trabalhamos também na prevenção há décadas. Como nós mostramos aqui, o mexilhão dourado é simplesmente uma espécie comum na cadeia de alimentos. No entanto, nas tubulações nós não temos essa interação e nós queremos evitar a alta densidade e a incrustação dos moluscos. Além disso, nós temos estratégias químicas alternativas para controlar a sobrevivência do mexilhão dourado e suas amplitudes ecológicas nos diferentes estádios. Por exemplo, nós fazemos ajuste da temperatura de água, tratamento térmico, de privação de oxigênio, produtos químicos não oxidantes, oxidantes. Nós também estamos testando alternativas, por exemplo, iluminação, a velocidade da água, turbulências para reduzir os fluxos. Como nós sabemos, é impossível eliminar esses mexilhões. Por isso, é importante fazer o monitoramento e avaliação de risco. Estamos trabalhando nesse momento na avaliação de risco com inteligência artificial e uma previsão física das infestações do mexilhão dourado e da bioincrustação. Esse trabalho é financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia da China, a Fundação de Ciência Natural, Ministério de Recursos Hídricos da China e também de várias indústrias. Então, eu gostaria de agradecer também as contribuições dos meus estudantes. Aqui constam ainda as referências das nossas publicações. Muito obrigada pela sua atenção e perguntas e comentários serão sempre bem-vindos. Bom, agradecemos a participação da Menzeng Shulink. E agora iniciaremos as perguntas do auditório também, em seguida as perguntas online. Convidamos para vir ao palco o mediador deste painel, o senhor Mauro Rebello, diretor da BioBiro, e também está aqui conosco o Ivan Teixeira, analista do IBAMA, que também realizou a apresentação e vai participar conosco deste momento de interação com a plateia e com aqueles que estão online. Bom, para início dos trabalhos deste painel, temos também a participação dos palestrantes online. Iniciaremos ouvindo o moderador, o senhor Mauro Rebello. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui. Quero começar agradecendo, então, ao Ivan, ao Yale, especialmente à Menzeng, já que é muito, muito tarde onde ela está agora. E estou aguardando para ver se a gente recebe perguntas dos participantes online. Não chegaram ainda, não é? Então, eu tenho três perguntas, vou começar a ordem inversa. Vou perguntar primeiro para a Menzeng, depois tem uma para o Yale e, finalmente, uma para o Ivan. Então, Menzeng, a gente já se conhece, eu conheço o trabalho de vocês, mas sei que você tem informações também sobre a infestação do mexilhão dourado nos sistemas de transdução de rios, nos canais. E queria saber se você pode falar um pouco para a gente sobre essa infestação e se você tem informações sobre prejuízo, impacto financeiro, tanto em instalações hidrelétricas como nos sistemas de transferência de água. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, vocês podem me ouvir? Sim. Ótimo. Então, muito obrigada pela pergunta. Sobre as questões, as perdas financeiras, elas são enormes. Eu posso dar um exemplo? Por exemplo, no sul da China, nós temos estimativas para projetos de transdução bastante pequenos, de 100 quilômetros de comprimento, que 5 milhões eles gastam para a limpeza, somente para esse pequeno projeto de 100 quilômetros e para o projeto de transdução são, é um projeto de 1.200 quilômetros. Então, vocês imaginam, em uma primeira estimativa, nós acreditamos que são 2.1 ou 3 bilhões de R&B. E, só considerando a redução da eficiência, nós temos que ainda considerar a manutenção das estruturas, consertos nas estruturas, Então, isso acrescentaria ainda mais nas nossas perdas financeiras. É impressionante. A gente ainda não tem uma... A gente ainda não conseguiu consolidar números, somando essas perdas, esses prejuízos, nesses diferentes sistemas. E eu acho que esse é um próximo passo para a gente ver para além do setor elétrico. A gente tem, no nosso projeto, a gente estudou o impacto no canal de Pereira Barreto, que junta a bacia do rio Paraná com a bacia do rio Tietê. Então, esse é um exemplo de um canal de transposição que é muito impactado, e que impacta, porque ele vira um viveiro de mexilhões espalhando as larvas. Sim, também, na energia hidroelétrica, eu tenho outras informações também. Nós temos armazenamento, bombeamento de água, e aqui nós temos também um milhão de dólares. Talvez eu deveria falar em valores de dólares aqui. Então, para uma pequena usina hidroelétrica, são perdas de um milhão de dólares. Então, esse é o valor, e os custos podem ainda aumentar. Por exemplo, quando a bioincrustação entra no sistema de água de refrigeração, em uma usina hidroelétrica, aqui nós temos grandes perdas. Todo ano, eles gastam de um milhão de dólares. Excelente. Agora, quero fazer uma pergunta para o Yale. Yale, como é que você vê, pela apresentação do projeto que vocês estão financiando, da infecção ou da transmissão desse agente infeccioso, existem perguntas ainda muito básicas para serem respondidas, desde a criopreservação, cultura de células. Como é que vocês convivem com o financiamento para um desenvolvimento de uma solução que está em um TRL baixo e que tem que caminhar ainda um bom caminho até ela poder chegar no mercado, pelo que eu entendi do estágio de desenvolvimento dela? Esse é um desafio grande, essa questão por a gente trabalhar com espécies que não são modelos tradicionais de pesquisa em ciências biológicas e médicas, para a gente desenvolver essas soluções, a gente tem que partir de um TRL baixo. Como é que você vê o desafio de financiamento para essas soluções que começam em um TRL baixo nos Estados Unidos? São enormes desafios, é claro. Tanto como um cientista no laboratório, é um grande desafio para conseguir obter todo esse conhecimento que é necessário para desenvolver essas tecnologias. Eu estou acostumado com isso porque eu já trabalho com muitos organismos que não têm esse background de conhecimento, mas para levar para uma tecnologia tão detalhada, desenvolver um controle, é um desafio e estamos trabalhando um passo de cada vez. E estamos fazendo muito desse trabalho no Unilab. Eu já tenho experiências com outras agências também, tentando pôr uma pressão e ver se a gente consegue desenvolver mais o conhecimento desses mexilhões e ver como podemos desenvolver essas tecnologias. E, claro, do ponto de vista econômico, o desafio também é enorme, porque não dá simplesmente para colocar o dinheiro para desenvolver a tecnologia, porque muito desse financiamento vem para a pesquisa básica. Mas eu tenho a felicidade que a minha organização tem um departamento de P&D que nos dá um grande apoio e ver ou entende que isso é uma grande oportunidade, embora temos muitos desafios para lidar com essa abordagem. E esperamos que esse apoio continue e, assim, a gente possa apoiar os nossos colegas que também estão procurando outras fontes de financiamento para apoiar. E nós temos que procurar, além da nossa organização, um nível natural também. Então, eles estão trabalhando com muito afinco para conseguir esses fundos, para trazer mais recursos, trazer mais pessoas. É um grande desafio para fazer isso com os organismos que não são muito bem compreendidos ainda, diferente de insetos e roedores que já têm conhecimento maior. Temos que ter esse entendimento e esclarecer isso para os investidores, para que quando a gente chegue até eles, a gente consiga uma definição melhor para os nossos financiamentos e também para desenvolver as nossas soluções. Maravilha. Obrigado. Ivan, quando eu participo das reuniões do plano de controle, especialmente da última monitoria, a gente viu que várias das ações que você mostrou que não evoluíram, elas não evoluíram porque não havia financiamento para elas. Então, como é que você vê a possibilidade do IBAMA trabalhar junto com a ANEEL para que esses projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do programa de P&D tenham algum tipo de, sejam incorporados ao plano ou tenham algum tipo de chancela do IBAMA que, quando obviamente isso for aplicável, que isso possa trazer mais segurança para as empresas que financiam esses desenvolvimentos? Bom, é, a questão do financiamento foi terrível, né? Que há vários, o pessoal que é pesquisador, que participa, além do senhor tal, falaram, ah, tem, mandamos um projeto de pesquisa, mas não foi aprovado. Ou então, é, precisa fazer estudo disso, daquilo, não foi aprovado. Mesmo em ações de monitoramento, onde você já tem a informação sobre, sobre, assim, como fazer, você precisa, precisa da logística para ir a campo, né? Você precisa também das instituições com o pessoal local poder fazer as ações, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, a gente sentiu com até desistência de colegas que se pontificaram a ser articuladores, né? Mas, tendo que seja até por uma questão muito mais interna de reorganização de instituições, né? Depois da deseleição de 2018, que organizou, reorganizou tudo dentro da instituição e falou, não, a gente não tem como fazer, a gente, e a gente ficou meio que órfão, né? E, além disso, teve uma série de outros problemas. Quanto à participação da ANEEL, seria bem-vinda. Não só a ANEEL, outras instituições, né? Que são tanto vítimas, quanto também podem funcionar como dispersoras, né? E aí, vamos dizer assim, a gente precisa da participação dos órgãos estaduais, as FAPs são bem-vindas, as Ministérias de Defesa, por meio da Capitania Fluvial, a questão dos portos, as empresas de navegação, né? Com destaque muito forte para a Amazônia, porque tem muita navegação por lá, então, sim, é um pulo para ter dispersão por navio, e é um problema, porque incrustação dá arrasto. E setor de agricultura, pesca... Você acha que os momentos de monitoria do plano são... Que a gente tem mais duas perguntas que eu quero fazer aqui, que vieram da plateia, e se alguém na plateia tivermos alguma pergunta, a gente tem oportunidade para mais uma pergunta. Você acha que os momentos de monitoria do plano seriam possibilidades para a gente trazer para, dentro do plano, projetos de P&D, a ANEL, que eventualmente tenham ficado... Que não estavam dentro do radar do IBAMA, eles poderiam entrar dentro do plano nacional através dos eventos de monitoria, ou de forma contínua, ao longo do tempo, simplesmente entrando em contato com vocês? Ok. Excelente. Pergunta aqui, de Itaipu, para a Mengen, e eu queria saber se a gente tem alguma pergunta da plateia. Ok, Mengen. Então, o Estevam, que é gerente da divisão de manutenção mecânica da hidrelétrica binacional de Itaipu, pergunta se você tem conhecimento do impacto do mexilhão na usina de Três Gargantas e se eles convivem com o problema ou se eles... Como é que eles abordam ou solucionaram o problema? Não sei se alguém da CTG pode ter informação também sobre... Não tem lá o problema. Não tem informação. Então, Mengen, se você souber de alguma informação... Sim, para compartilhar essa informação a respeito desse problema das hidrelétricas e o que eles fazem, na China, nós já trabalhamos com alguns desses pontos, mas o primeiro, na bacia do rio Yangtze, onde o mexilhão dourado originalmente foi reconhecido na área. E lá nós vimos que o principal problema é na bacia do rio Onihon, porque a tubulação é muito pequena, é de 5 centímetros de diâmetro. Então, alguns dos mexilhões conseguiram entupir essa tubulação. Nós trabalhamos, então, com o sistema de refrigeramento de água dessa usina, lá no Amkashadam. Isso foi um problema bastante complicado, que eles tiveram que substituir o filtro com uma frequência muito grande. E depois nós descobrimos que o problema era o sistema de armazenamento, de bombeamento... Esses reservatórios, esse sistema de água de refrigeração, antes da água chegar nesse ponto, ela é tratada, e aí isso pode remover os mexilhões, e com isso eles aumentam a segurança para o funcionamento. Então, o tratamento é muito importante, principalmente para o sistema de refrigeração de água. e o outro tipo de problema é a respeito das comportas, porque esses mexilhões, eles se ligam às comportas, essas não podem ser abertas com tanta facilidade como normalmente. E isso pode causar, então, situações muito perigosas. e para essa parte, geralmente eles usam um agente anti-cobertura de superfície. E nós temos diversos produtos que são muito eficientes e podem funcionar no decorrer de três anos, mas depois de três anos, esse tratamento não funciona mais tão bem, e é porque o mexilhão consegue se fixar novamente, atingindo novamente altos níveis, e aí o melhor tratamento, nós descobrimos que vem a ser um que mimica e na verdade eles fazem a liberação na água de uma substância e depois de até cinco anos, eles podem manter os mexilhões fora. É um tipo de produto que a fonte é muito bem, mas os outros tipos não são tão eficazes, eu diria. Excelente. Se a gente não tem mais nenhuma conta da plateia, eu vou novamente agradecer o Yale, o Ivan e a Menjen. E se você conseguir ficar mais um pouco acordada, Menjen, eu prometo que a próxima sessão a gente vai discutir as soluções que estão sendo desenvolvidas e acho que vai ser bastante interessante. Obrigado, gente. Bom, agradecemos ao Mauro pela moderação deste painel. Separam 20 minutos para um coffee break, será servido logo ali à frente, no salão, à frente deste auditório, e retornaremos com o próximo painel. Até breve. Tchau. 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 Vamos ter os telefones no modo silencioso para a continuidade das a workshop controle da infestação por méchilhão dourado. Estamos na fase 3. Temos agora o painel número 2, que trará o tema Contribuição do P&E Anel para o controle do méchilhão dourado. Será moderado pela Angélica Becato, que é gerente de meio ambiente da Tijoá Energia. Iniciaremos com a apresentação que trará o tema Métodos Alternativos de Controle do Mechilhão Dourado. Convidamos para essa apresentação o Sr. Otto Mader, diretor da ATGC Genética Ambiental. O convite da Anel e do professor Mauro, muito obrigado pelo convite para participar do evento. E vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre a parte de controle do Mechilhão Dourado, principalmente dentro do setor elétrico. Acho que, eu diria que mais de 90% do investimento no trabalho com o Mechilhão Dourado em pesquisa e tudo mais foi feito pelo setor elétrico. A gente já tem hoje em dia outros setores afetados, papel e celulose. Eu estive na semana passada no interior da Lagoas, uma empresa de saneamento de água, e foi a primeira vez que eu vi uma cidade sem água por causa do Mechilhão Dourado. Então, a cidade ficou aí 10 dias sem água e vem enfrentando aí um racionamento de água por causa do Mechilhão. Bombas de tomada da água, de sucção, queimaram e a cidade está com esse problema. Ministério Público envolvido e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente, em determinados momentos, acha que essa questão do Mechilhão já está estabilizada, as pesquisas e tudo mais, mas eu acredito que, infelizmente, encontraremos muitas surpresas desagradáveis ainda, né? Com essa entrada para o interior do Nordeste, onde a gente encontra uma população tão carente de falta de água, e ainda tem que enfrentar mais esse problema aí, né? Por causa do Mechilhão Dourado. O Norte do Brasil, que eu nem digo que não existe o Mechilhão, né? Digo que a gente não encontrou ainda, porque a gente nem sabe, tem tão poucas pesquisas realizadas no Norte do Brasil, que a gente nem pode dizer que não está lá. Mas a tendência é que nessa região seja um problema muito grande, né? Até porque até o transporte da população é feito por embarcações e tudo mais, então, teoricamente, essa dispersão vai ser muito grande e muito rápida, causando muitos impactos. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do controle dentro da usina hidrelétrica, que é onde eu tenho feito o meu trabalho aí desde 2001. Bom, então, só para vocês terem ideia, eu sempre gosto de colocar isso aqui, eu sei que praticamente todo mundo aqui convive com o Mechilhão, mas é sempre bom colocar aqui a questão do problema, né? Como é rápido. Então, numa usina hidrelétrica no interior do Paraná, a gente encontrou o primeiro Mechilhão em maio de 2006. Seis meses depois, 62 por metro quadrado. E um ano depois da introdução, 149 mil Mechilhões por metro quadrado. A gente tem ficado hoje em dia na faixa dos 170 mil Mechilhões por metro quadrado, né? Isso aqui na grade, a gente tem feito a medição na grade de tomada d'água, que é um dos locais onde mais se concentra a densidade do Mechilhão e mais fácil de fazer essa análise. Alguns impactos aqui para a manutenção da usina. Então, essa aqui é uma câmera de regulação de pressão. Então, é um espaço que fica logo após a grade de tomada d'água. É uma estrutura de quase 10 andares de altura, então vocês podem ver que é uma coisa muito grande. Essas escadas aqui são utilizadas para fazer lubrificação de comporta. Eram usadas, né? Porque hoje em dia não tem nem como descer ali para fazer uma manutenção com essa quantidade de Mechilhão, como o pessoal já citou aqui. Um odor extremamente desagradável. E uma complica... né? Bem complicado de descer ali para fazer manutenção. As preventivas não são mais feitas pela usina. Eles só descem ali de rapel quando realmente tem algum tipo de problema. Então, é todos os transtornos do Mechilhão. Aqui um trocador de calor de casco-tubo, com bastante Mechilhão, hidrosuário e lama. Então, esses organismos vão parando ali, vão fazendo uma espécie de filtro. Aqui um filtro de entrada de água do sistema de restriamento. Um trocador de calor de placas. E aqui, um dos únicos casos que eu vi de uma usina que não fez nenhum tipo de tratamento. E teve aí as suas tubulações praticamente 100% obstruídas pelo Mechilhão. Olha, essa aqui é uma usina da ESTT. Então, os produtos químicos utilizados, né? São os mais utilizados para controle do Mechilhão dourado hoje em dia no setor elétrico. São produtos químicos, né? Teve uma grande mudança de fases, regulamentações e tudo mais. Vou colocar aqui desde o início. Então, foi-se utilizado hidróxido de sódio, soda cáustica. Cloro de vários tipos, né? Representando aqui o dicloro, representando clorogás. Produtos à base de taninos. Então, naquele início de entrada do Mechilhão, lá em 2001, que foi aquele grande medo que a gente teve da chegada do Mechilhão. E o que iria acontecer de verdade aqui dentro do Brasil, nas usinas, o pessoal partiu para os produtos que eram mais estudados, né? Como o cloro. O cloro é o produto químico mais utilizado para tratamento de água no mundo. Então, sabia-se muita coisa sobre o cloro. Então, tomou-se essas medidas para... Porque o cloro, o hidróxido de sódio, são produtos que a gente sabe que matam o organismo, né? Mas trazem outros tipos de impacto junto com ele. Tanto impacto ambiental, como impacto ao sistema, como impacto para a própria... Para as próprias pessoas que trabalham na manutenção mecânica, né? Não esquecendo que eles são o pessoal da usina ou são da área de mecânica ou da área de elétrica. A gente não tem na usina químicos e geros químicos. Então, esse é um grande problema de manipulação também. Mas a gente teve todos esses produtos, todas essas coisas que foram utilizadas. E o que eu venho notando é que a gente não teve aquela evolução. A gente chegou num momento que a gente teve alguns produtos que eu considero paliativos para aquele momento. E a gente não teve uma evolução para outros métodos. Métodos menos impactantes. Sejam os métodos de controle molecular, biológicos, sejam os métodos físicos. Então, isso é um dos itens que eu chamo bastante atenção. Que todo aquele investimento que foi feito naquele momento inicial em pesquisa e tudo mais, precisa continuar a ser feito. Não pode parar onde está. A gente pode melhorar. Existe um espaço, um campo para a gente avançar e muito nessa parte de controle. Então, a gente resolveu testar numa usina hidrelétrica um método físico. A gente ainda não tem um método físico muito bem estabelecido. Então, a gente trouxe para testar um equipamento ultravioleta de uma empresa lá de Israel. Então, eles já fizeram vários testes com sucesso nos Estados Unidos e Canadá. Tem, inclusive, usinas hidrelétricas utilizando o produto lá. O pessoal dos Estados Unidos, na apresentação aqui, mostrou um pouquinho ali. Tinha um equipamento UV. E a gente trouxe para o caso aqui. O UV também é um método muito utilizado para tratamento de água. Já muito bem estabelecido. É um método seguro. É iluminação ultravioleta, radiação. Então, não traz um impacto direto para a manutenção. A sustentabilidade. Então, ele tem um impacto pontual. Ele não deixa nenhum tipo de resíduo ajusante no sistema de resfriamento, ajusante da usina. Ele tem um custo de implantação, mas que é diluído. A gente tem feito os cálculos e esse custo é diluído ao longo dos anos. Com toda aquela compra de produtos químicos e tudo mais. Então, se torna bem atrativo a longo prazo. E a facilidade de manutenção do sistema. Então, é algo que as usinas já estão bastante acostumadas a lidar. Como que funciona essa radiação ultravioleta? Só para vocês saberem um pouquinho aqui dessa questão do funcionamento. Então, o foco da radiação ultravioleta é penetrar diretamente nas células, alterando o DNA. E mexendo diretamente com essas funções vitais. de respiração, alimentação e tudo mais. E a radiação ultravioleta emitida por essas lâmpadas de média pressão, ela tem um espectro bem grande. De 200 a 320 nanômetros. E aí, a gente sabe que esse estrago é definitivo e faz com que essas células não conseguem regenerar. Então, é só um pouquinho para vocês terem ideia do funcionamento do ultravioleta. O ultravioleta também, ele já está tão estabelecido que para tratamento de água tem alguns organismos e patógenos que já tem, inclusive, essa tabela aqui. Então, você já sabe, para você ter cinco logs de redução, que é o que a legislação exige hoje para coliformes e todos os patógenos, você já sabe exatamente quanto você precisa injetar. Então, é só você olhar na tabela, chegar com o equipamento para tratamento de água de consumo humano, e utilizar isso aqui. Que eu imagino que daqui a algum tempo será o que a gente vai ter também para o mexilhão dourado e outros organismos. Sempre lembrando que o setor elétrico tem problema com outros organismos incrustantes, não só o mexilhão. Como o hidrosoário, como esponjas e tudo mais. Bom, então a gente selecionou esse equipamento da Atlântico por causa de alguns diferenciais que esse equipamento tem, com relação aos equipamentos comuns que a gente encontra no mercado. Um deles é essa cobertura que o equipamento tem aqui em cristais de quartzo. Então, isso faz com que a radiação ultravioleta, ela funcione mais ou menos como a fibra ótica faz. Então, ele fica batendo nessa cobertura, até que ela encontre algum organismo, alguma coisa para pegar. Enquanto, normalmente, os outros equipamentos, ele tem uma única emissão. E se ele passar reto e não encontrar nada, ele acaba se dissolvendo aqui sem ter nenhum tipo de impacto direto nos organismos. E outro item que era problemático no início para o estudo do UV para o setor elétrico, é que com o passar do tempo, as próprias lâmpadas de UV, elas ficavam recobertas de algas, de bactérias, várias coisas que no final permitiam a incrustação do mexilhão, inclusive na própria lâmpada. Então, a empresa desenvolveu como se fosse um limpador de para-brisa aqui. E fica subindo e descendo, e limpando essa lâmpada o tempo inteiro para fazer com que não ocorra nenhum tipo de incrustação. Essas são as usinas que já têm esse equipamento ultravioleta instalados. Então, são nove usinas, Estados Unidos e Canadá. E aqui, um prêmio da Boreo of Reclamation nos Estados Unidos, em 2019, por um projeto de instalação de ultravioleta para controle do zebra mussel, nos Estados Unidos. Então, a gente está fazendo um piloto numa usina hidrelétrica, a gente escolheu um ponto crítico da usina, que é a parte dos mancais. Então, só para vocês terem uma ideia, esses trocadores de calor aqui, esses aqui são os mancal guia do gerador, mancal score e mancal turbina que estão aqui para baixo, eles nunca eram abertos para fazer manutenção antes da chegada do mexilhão dourado. Não se abria esse trocador de calor. Depois da chegada do mexilhão dourado, e atualmente eles estão sendo abertos mais ou menos de 15 em 15 dias para fazer manutenção. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do aumento da manutenção, do tamanho do aumento dessa manutenção e do trabalho que o pessoal da manutenção mecânica da usina está passando atualmente. Então, a gente escolheu o pior ponto para fazer essa instalação, porque se a gente conseguir resolver esse problema ali com o V, a gente sabe que o resto do sistema vai ser mais fácil e mais tranquilo. Então, para vocês terem uma ideia aqui, o equipamento V, ele é todo de inox e sempre deve estar com um filtro antes da passagem do equipamento por luz ultravioleta. A luz ultravioleta funciona diretamente na parte biológica e ele necessita de um filtro para fazer a retirada aqui de qualquer particulado, conchas, outras coisas que vêm do reservatório. Ele é inteiro autocontrolado também, ele aumenta e diminui dosagem sozinho, de acordo com o que você estabeleceu. Troca das lâmpadas é feita com equipamento em funcionamento, quase como uma troca de lâmpada comum, então é bem simples e fácil de fazer. E um pouquinho aqui dos resultados preliminares. Então, a gente está com 10 meses desse experimento, ele deve ir até o 12º mês e após a finalização do experimento, a gente vai abrir toda essa tubulação, abrir os trocadores de calor também para fazer uma análise como estava antes e como ficou agora, de porcentagem de cobertura. Então, para vocês terem uma ideia aqui do que está acontecendo, a gente tem aqui, sem tratamento nenhum, a gente vê que tem alguns picos aqui de densidade de larvas, desculpa, de incrustação do mexilhão dourado dentro do sistema de resfriamento. A gente tem aqui o produto químico utilizado na usina, então a gente vê que em grandes momentos aqui tem grandes densidades de mexilhão, tem um certo controle, mas assim, não é um controle tão efetivo, a usina vem enfrentando grandes problemas de incrustação por causa do mexilhão, mesmo utilizando produtos químicos. e, por enquanto, a gente não tem nenhum mexilhão na linha com o V. Então, a gente instala a biobox, essas linhas, a gente tira corpos de prova mensalmente, esses corpos vão para o laboratório e são analisados na densidade do mexilhão. Então, por enquanto, a gente tem tido um resultado promissor, e a gente espera manter dessa maneira até o final do experimento. Bom, pessoal, é isso que eu tinha a dizer para vocês, tentei ser rápido para manter os meus 10 minutos, e estou à disposição para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Vamos lá, vamos iniciar, então, rapidinho. Depois, é só por conta da programação que está pessoal com a gente online, a equipe pediu para a gente permanecer aqui, daqui a pouco o Otto vai voltar para a gente fazer essa interação com todos do painel. Obrigado. Otto, muito obrigado pela apresentação, super esclarecedor aqui, trouxe para a gente um panorama bem interessante. E agora convidamos para a apresentação, que traz o tema Controle Biotecnológico do Mexilhão Dourado, a senhora Juliana Américo, que é diretora científica da Biobiró. Boa tarde. Vou esperar a apresentação carregar ali. Opa. Bom, então, eu vou contar para vocês sobre os nossos últimos avanços no Programa de Desenvolvimento do Controle Biotecnológico do Mexilhão Dourado. No começo desse projeto... Bom, no começo desse projeto nós identificamos que existem vários possíveis caminhos dentro da biotecnologia para o controle de espécies invasoras. E nós vimos que os dois exemplos mais emblemáticos de espécies invasoras são os mosquitos transmissores da dengue e da malária, que também são espécies invasoras, e que como tem um impacto muito importante na saúde pública, tem já soluções de base biotecnológica em estágio mais avançado de desenvolvimento. E nós optamos por desenvolver uma rota tecnológica similar à desenvolvida por um mosquito transmissor na malária. No caso do mosquito, eles já estão em um estágio de realizar experimentos em grande escala, mas ainda em sistema fechado. E esses experimentos tiveram, até agora, resultados muito promissores, alcançando a supressão total da população de mosquitos em até um ano. Essa tecnologia utilizada para a malária que nós estamos desenvolvendo para o mestilhão dourado, ela se baseia num mecanismo genético chamado Gene Drive, que permite a gente alterar o padrão de herança de um determinado gene. Então, no caso do mestilhão dourado, a gente selecionou um gene que, quando inativado, vai tornar esses animais estéreos. E aqui nesse infográfico, a gente pode ver à esquerda o padrão de herança genética convencional, que é o padrão chamado Mendeliano. Caso uma mutação sem o Gene Drive surgisse, representada aqui em azul, nós podemos ver que, após algumas gerações, embora ainda presente, a proporção de animais com essa mutação ainda é muito pequena e, eventualmente, ela pode, inclusive, desaparecer. Quando associado ao Gene Drive, a gente, desse mestilhão aqui, no caso, representado em cinza, tem uma cópia inativa do gene associada a esse Gene Drive e a outra cópia permanece ativa. Então, ele ainda se reproduz e transmite isso para os seus descendentes. Mas, por causa do Gene Drive, ele vai transmitir somente a cópia inativa para todos os seus descendentes, ao contrário do padrão convencional de herança. Então, como a gente pode ver, após algumas gerações, quando dois mestilhões cinza se reproduzem, já começam a gerar os mestilhões estéreis, o que vai levando gradativamente à população, à supressão. Então, essa é a base desse mecanismo, dessa tecnologia. E esse programa de desenvolvimento, ele teve início em 2017, com o primeiro projeto de P&D, ANEL, que foi apoiado pela CTG Brasil. Nesse primeiro projeto, a gente identificou esses genes-alvo, candidatos, e fez uma prova de conceito modificando os gametas dessa espécie. No segundo projeto, a gente, novamente, com o apoio da CTG, e contando também com a co-execução de dois institutos senais de inovação, nós fizemos um estudo de diversidade genética que constatou que não existem populações geneticamente distintas entre as quatro regiões atualmente com a presença do mestilhão, região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Isso indica que, possivelmente, o controle biotecnológico poderá ser funcional igualmente nessas regiões. O projeto fase 3, que é o que a gente está concluindo atualmente, estamos em fase de finalização, e que é o foco da apresentação de hoje, ele teve um escopo mais amplo, também teve a participação de mais empresas e parceiros, então se juntaram a CTG, a SPIC Brasil e a Tijuá, e nós também contamos com a Hubs como com a executora desse terceiro projeto. O principal objetivo desse terceiro projeto foi avançar principalmente na reprodução e a manipulação genética da espécie em laboratório para a gente gerar os mestilhões modificados com esse mecanismo de Dino Drive. Nós também tivemos desenvolvimentos em outras três principais áreas, no programa genético a gente aprimorou o genoma referência da espécie, também na parte de modelagem ecológica, a gente desenvolveu e aplicou um modelo para simular cenários de aplicação desse controle biotecnológico e assim identificar requisitos importantes e antecipar riscos também. E por fim, a gente também teve uma parte do escopo dedicada ao desenvolvimento de um método para quantificar, para mensurar o grau de infestação do mexilhão dourado em reservatórios, sendo essa parte aqui do escopo desenvolvido pela Hubs. No nosso programa genético, nessa terceira fase do projeto, do programa de desenvolvimento, nós conseguimos elevar o nosso genoma de referência dessa espécie ao padrão chamado platino. Isso equivale a dizer que, nesse genoma montado computacionalmente, a gente tem o mesmo número de sequências que o número de cromossomos observado na espécie. Então, é como se o genoma fosse um grande quebra-cabeça e nós agora conseguimos montar mais de 99% das suas peças. Então, esse é um nível de qualidade alta, que ainda está disponível para poucas espécies no mundo. E, além de servir como uma referência para, mais na frente, a gente monitorar a nível genético, a performance desse gene drive, esse genoma também permitiu a gente identificar os genes que o mexilhão dourado tem em comum com outras espécies que são mais estudadas. E, assim, a gente conseguiu também obter informações sobre a função de mais de 80% dos genes do mexilhão. Então, isso é importante justamente para ajudar a gente a reduzir um pouco um dos grandes desafios de trabalhar com essa espécie, que é justamente a falta de informações e dados sobre a biologia e a genética do mexilhão dourado. O método que foi desenvolvido para a quantificação da infestação do mexilhão dourado em reservatórios e também em outros tipos de corpos d'água, ele envolve métodos clássicos de contagem dos mexilhões em campo, mas ele integrou esses métodos com etapas de censureamento remoto, inteligência artificial e modelagem matemática. E esse método, ele não só pode estimar a densidade do mexilhão ao longo do reservatório, como também aponta quais são os pontos preferenciais de ocupação e também quais são as tendências de ocupação. E esse método, ele foi desenvolvido no Complexo Urubu-Cungá, que é aqui formado por Jupiá, três irmãos e Ilha Solteira. E durante o desenvolvimento, com os resultados obtidos, ficou claro, como vocês podem ver aqui nesse mapa de calor, que os substratos artificiais, como aqui, por exemplo, a área construída do canal Pereira Barreto e também estruturas flutuantes de piscicultura, por exemplo, esses substratos, eles são críticos para a proliferação do mexilhão dourado e eles acabam se tornando verdadeiros focos fábricas de larvas e devem ser, devem concentrar, devem ser priorizados para as ações de controle quando o método estiver pronto para ser testado em campo. Na parte de modelagem e ecológica, a gente, como eu falei antes, a gente simulou cenários de aplicação do controle biotecnológico para entender que variáveis são importantes. E essas modelagens, elas forneceram vários insights importantes para o desenvolvimento e para a futura aplicação da tecnologia. Por exemplo, nós vimos que quanto maior for o raio da área de cada ponto de aplicação desses mexilhões, mais rápido vai ser essa supressão da população. Vimos também que o fator mais importante, mais determinante para o sucesso do controle biotecnológico é a ocorrência de variantes resistentes. Isso já permitiu a gente adotar, durante o desenvolvimento, estratégias moleculares genéticas para prevenir o surgimento dessas variantes. E, por fim, também nós vimos que se nós associarmos o controle biotecnológico a outros métodos ou mesmo a eventos naturais que reduzam o tamanho populacional inicial, como, por exemplo, um evento de seca mais severo, isso vai contribuir para acelerar a supressão da população invasora, através do controle biotecnológico. E, por fim, na área aqui de biologia sintética, a gente conseguiu superar um dos, o que foi até o momento o maior desafio dentro desse programa, que é a reprodução e o cultivo e desenvolvimento desse mexilhão 100% em laboratório. Então, curiosamente, uma das características mais marcantes e falada sobre o mexilhão dourado é justamente que ele se reproduz e cresce muito eficientemente no ambiente, inclusive em ambientes com características muito diversas, mas quando você vai para um ambiente laboratorial, não é a mesma coisa. Existem muitos desafios para fazer isso acontecer, para atingir as condições corretas. E após a gente conseguir implementar uma dieta adequada para esse animal em laboratório, a gente conseguiu reproduzir, desde induzir esses animais a liberar os gametas na água, passando pela fecundação, todos os estágios larvais, até alcançar aqui o estágio adulto, inclusive ainda estão sendo cultivados em laboratório, essa foto aqui eles tinham quatro meses, mas agora já são cinco meses em cultivo em laboratório. E durante esse processo de desenvolver esse protocolo, a gente conseguiu escalonar em até aproximadamente 12 vezes a quantidade de embriões inicialmente produzidos. Embora a gente ainda esteja numa escala pequena, isso mostra que esse processo pode ser melhorado, que ele é escalonável, e isso é essencial para que a gente siga adiante com as próximas fases de desenvolvimento do projeto. E tendo finalmente conseguido obter esses embriões, esses mexilhões em laboratório, a gente conseguiu avançar também com a parte da modificação genética da espécie, então a gente associou ao DNA citético, que tem os genes necessários para aquele mecanismo de dinidrive, a gente associou um gene que produz uma proteína verde fluorescente, que é a GFP, justamente para permitir a gente rastrear se aquele DNA de fato entrou nas células do organismo, no mexilhão dourado, e a gente conseguiu detectar essa proteína verde fluorescente, tanto em larvas quanto em indivíduos adultos, vocês podem ver nessas duas imagens. No caso dos adultos, a gente conseguiu detectar esse DNA nas células das gônadas, que são os órgãos reprodutores do mexilhão dourado, onde os gametas são produzidos, então isso viabiliza que a gente consiga transmitir, que esses animais transmitam esse DNA sintético para a sua prole, para os seus descendentes e seguir adiante. Bom, esse foi o principal marco que a gente alcançou nessa fase 3 do programa de desenvolvimento, a gente tem ainda alguns desafios pela frente, o Mauro vai falar em seguida sobre eles, as perspectivas imediatas é escalonar esse processo de modificação, de reprodução e de modificação em laboratório, para a gente conseguir os mexilhões em quantidade suficiente para fazer testes de eficiência e de segurança. E eu gostaria de agradecer o apoio da CTG, da SPIC e da Tijuá, para o desenvolvimento desse projeto, gostaria também de agradecer a todos os membros das equipes executoras, são vários pesquisadores desenvolvidos nesse desenvolvimento, e também a ANEL, não só pelo espaço aberto hoje para a discussão de possíveis soluções para o mexilhão, como também pelo programa de P&D, que viabilizou a execução desses três projetos até aqui. Fico à disposição para responder dúvidas, e deixo aqui também minhas informações de contato, caso alguém queira, estou aberta aí para conversar. Obrigada. Agradecemos à Juliana pela apresentação, e daqui a pouquinho teremos esse momento de interação com os participantes, o WhatsApp, para quem está online, quiser enviar a pergunta, é o 61-DDD-99-115-2757. Informamos aí que em certo momento tivemos um pico de 145 pessoas participando conosco através das redes. Uma ótima audiência. Vamos dar então continuidade agora com a apresentação com o tema Viabilidade Técnica e Econômica do Controle do Mexilhão Dourado, com Mauro Rebello, diretor da BioBiro. Obrigado. Pode abrir o link, por favor? Eu quis inovar com a apresentação, usando um site, vamos torcer para funcionar. Eu vou retomar os cinco pontos que a Agnes trouxe para vocês. falar então sobre risco tecnológico, risco regulatório, esse risco social e o mercadológico. Vamos começar com risco tecnológico, vão ser poucos pontos por isso. Mas eu acho que o principal risco em termos do desenvolvimento da tecnologia não é o sucesso em criar esse organismo. A principal variável é se nós, como grupo, conseguiremos modificar o organismo. Existem já muitos organismos ao longo da história, principalmente na agricultura, que foram modificados. A gente sabe que a tecnologia funciona para o mosquito da malária. Então, acho que a principal pergunta do risco tecnológico é se nós, não é se o mexilhão pode ser modificado, e sim se nós conseguiremos modificar e criar esse mexilhão geneticamente modificado. E eu acho que pela apresentação da Juliana, a gente viu que, sim, a gente tem essa capacidade e os marcos que a gente tem alcançado ao longo desses seis anos, mostram que a gente tem a capacidade de superar os desafios e modificar o mexilhão. O outro desafio, então, seria se nós conseguiríamos reproduzir e escalonar essa produção. E ainda que, como ela falou, a gente precisa de 12 vezes, em cima dessas 12 vezes que a gente já obteve, para que a gente possa começar a fazer testes em laboratório e depois no ambiente. Então, mas também todas as evidências mostram que a gente é capaz de superar esse desafio. Aí eu trouxe essa citação, que é do Tony Nolan, que é um dos líderes na pesquisa do Gene Drive para o mosquito da malária, porque isso foi num evento que a gente estava só de todos os eventos de Gene Drive, todos os sistemas de Gene Drive em construção no mundo, em novembro do ano passado, e tem sempre uma preocupação muito grande das populações tradicionais, principalmente na África, onde os sistemas de Gene Drive estão sendo previstos de serem aplicados, porque são organismos geneticamente modificados, e qual o perigo disso? E ele falou assim, puxa vida, a minha maior preocupação não é se o Gene Drive vai escapar e vai acabar com todas as espécies do mundo, é só se ele vai conseguir realmente acabar com o mosquito da malária. Então, o maior risco é do Gene Drive não funcionar para acabar com o mosquito da malária. Então, acho que essa é uma preocupação nossa também. A gente tem feito a modelagem ecológica que a Juliana mostrou, como uma forma de a gente tentar antecipar os desafios disso. A nossa estratégia de mitigação para esses riscos é a gente tentar prototipar com a estratégia que a gente chama Fast and Dirty, então, sendo ousados nos experimentos que a gente faz para tentar conseguir evidência rápido de que alguma coisa pode funcionar, e depois a gente vem com a reprodução desses experimentos, seguindo todo o rigor científico, essa abordagem de execução que a gente chama de Slow and Clean, e por isso que eu e Juliana fazemos uma dupla tão boa, eu sou o Fast and Dirty, e ela é a Slow and Clean, e a gente se complementa e tem conseguido sucesso nessa execução. Como eu falei do risco tecnológico, eu acho que a gente pode colocar o risco regulatório, já vim em seguida e falar do risco regulatório. Eu acho que existem vantagens, como a Agnes falou, a gente pode ser o primeiro sistema de Gene Drive a ser testado em campo no mundo, porque, apesar do pessoal da malária estar bem à nossa frente em termos tecnológicos, o desafio regulatório deles, porque o sistema envolve saúde humana, é muito maior, e eles não têm conseguido as autorizações para ir para o ambiente, apesar de já estarem prontos para isso, por causa desse desafio da saúde humana. Então, a gente pode ter a possibilidade de ir para campo e testar um Gene Drive ambiental antes dos próprios inventores da tecnologia. Mas existem riscos associados a isso também. Eu acho que primeiro vou falar das vantagens. O ambiente regulatório no Brasil para organismos geneticamente modificados é favorável. Então, nós fomos o primeiro país a provar os mosquitos autolimitantes para a dengue. Nós fomos o primeiro país a provar o salmão geneticamente modificado para consumo humano. E eu acho que esse é um bom sinal. Por outro lado, existem riscos com isso também. Então, o Simon Werner, que era um dos diretores científicos da Oxitec, quando viu a primeira reportagem da gente no jornal, na qual a gente citou a Oxitec, depois eles vieram conversar com a gente, falou que aprovar o mosquito autolimitante foi possível, a gente conseguiu, mas não foi fácil. Para você aprovar um Gene Drive vai ser boa sorte. E aí uma outra frase que... Uma questão que é importante e difícil, que não está aparecendo aí, mas é que são que as agências regulatórias, no caso principal, a CTNB e o IBAMA, não trabalham com hipótese. Então, eu não posso chegar para a CTNB e falar assim, eu vou ter um mexilhão assim, assim, assado. O que você acha disso? Não, eu tenho que levar o mexilhão lá e só aí eles podem dar um parecer para a gente. Então, nós teríamos duas estratégias para mitigar. Uma seria fazer um mexilhão com alguma modificação genética e iniciar o processo. Tem dois problemas com essa estratégia. Um que tira o foco da nossa equipe de criar a solução definitiva para criar um organismo temporário para a gente tentar minimizar esse risco. Tira o foco da equipe. Segundo, que o problema não é um organismo geneticamente modificado. Estava até conversando isso com o Evandro no intervalo. É um gene drive, que é um sistema genético complexo que nunca foi testado. Então, o melhor que a gente pode fazer é trabalhar com consultorias, assessorias de pessoas que já passaram por processos similares para a indústria agro e aconselharem a gente e orientarem a gente durante os testes que serão feitos agora na próxima etapa. O risco social. Não vão aparecer, mas, por favor, mais para baixo. Vocês vão poder ver essa apresentação depois, mas tem um videozinho muito bonitinho que chama O que são GMOs? E esse pessoal fez a pergunta para várias pessoas. Fala assim, o que você acha do GMO? Ah, eu não gosto de organismos geneticamente modificados e eles são muito ruins. Você fala, ok, o que significa OGM? E ninguém sabia dizer o que a sigla OGM significa. Então, existe um preconceito que é baseado em desinformação, em assimetria de informação e esse é o principal risco social. Porque quando a gente vê evidência científica e aquele outro gráfico ali é um tipo de uma brincadeira, então vocês podem ver os pontos vermelhos grandes significariam muitas mortes por OGMs, mas o mapa está todo cinza com zero mortes. Então, depois de mais de 30 anos alimentando rebanhos com ração feita a partir de plantas geneticamente modificadas, não existe sequer uma morte registrada na literatura científica causada por organismos geneticamente modificados. Eles são extremamente seguros. Pode descer, por favor? Então, eu fiz uma brincadeira no Congresso Mundial de Ciências Sociais no Japão em 2018, falando que dirigir é muito mais perigoso do que construir um Gene Drive. Apesar disso, a Joe Husband, que trabalha com o regulatório para o mosquito da malária, muito falou assim, olha, não adianta a gente dizer que o risco é baixo, porque existe o risco e a percepção do risco. E se a percepção da população é de que aquilo é perigoso, a gente não pode ignorar isso. Então, essa não é a nossa estratégia, tentar ignorar isso, ao contrário, a mitigação para esse risco é dialogar com a sociedade, e eventos como esse são uma forma da gente iniciar esse diálogo nesse momento. Por favor, pode descer. Bom, o risco mercadológico, esse eu acho que é o maior risco que a gente enfrenta hoje, porque a gente não sabe quem é o cliente pagador dessa solução. Então, vamos imaginar que o mexilhão, o controle biotecnológico estivesse tecnologicamente disponível hoje, regulado, aprovado, quem vai pagar para o controle? A gente não sabe. Então, será que serão as hidrelétricas? Vai ser o ministério? Vai ser qual o ministério? Vão ser os comitês de bacia? Vão ser as agriculturas? Vai ser o pessoal da captação de água? Como é que a gente faz com reservatórios multiuso, onde o benefício é difuso, mas alguém tem que pagar? Então, hoje a gente, em paralelo com esse desenvolvimento tecnológico, a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento de negócio, que é para tentar identificar quem é esse cliente pagador. Uma das formas da gente mitigar esse risco é utilizar as encomendas tecnológicas. Então, tentar desenvolver, nessa próxima fase 4, uma encomenda tecnológica, que é um instrumento de financiamento da inovação, na qual esse cliente futuro diz, olha, eu sou o cliente pagador, eu quero, então, pagar para você desenvolver essa tecnologia para mim. Então, a gente espera, ao longo da próxima fase, tentar identificar e utilizar a encomenda tecnológica. Para vocês terem uma ideia, encomenda tecnológica é a forma como todas as vacinas da COVID foram desenvolvidas no Brasil, utilizando esse tipo de contrato e de financiamento. Finalmente, o risco financeiro, como a Agnes também comentou, a gente tem o desafio aí de tentar captar entre 50 e 100 milhões para a gente avançar do TRL6 até levar essa tecnologia para o mercado. Esse número não é baseado numa estimativa nossa de quanto pode custar, ele é baseado no qual foi o custo para outros organismos geneticamente modificados, como, por exemplo, o mosquito da malária, chegarem ao mercado. Então, é baseado num benchmark de comparação. A gente procurou olhar dentro do PID-Anel para os próximos anos, então, como o projeto do Mechilhão se encaixaria dentro das métricas do próprio EDI e qual o alinhamento dele com os objetivos estratégicos do PQ. Então, com relação ao próprio EDI, eu não tenho preocupação nenhuma. As métricas são muito relacionadas ao avanço do TRL, já é assim que a gente tem monitorado e medido o avanço do Mechilhão. Com relação aos objetivos estratégicos, quando você vai lá e olha os objetivos, você vê meio ambiente lá dentro. Então, talvez a gente pudesse dizer não, Mechilhão, meio ambiente, mas o meio ambiente que está lá dentro é principalmente ligado à transição energética e às mudanças climáticas e o impacto da matriz energética nas questões ambientais e não especificamente para o Mechilhão Dourado. Então, eu, se pudesse, gostaria de ver dentro dos objetivos estratégicos algo que pudesse estar mais alinhado com esse fator de risco tão grande para o setor. E aí, quando a gente fica pensando nas formas de mitigar o risco de não conseguir essa captação e, por isso, levar muito mais tempo do que o necessário para a gente desenvolver essa solução, eu acho que, com os recursos disponíveis, a nossa estimativa é que, com os recursos disponíveis, a gente possa ir, se a gente conseguir a aprovação regulatória, nós poderíamos ir a campo, testar o Mechilhão em três anos e ter concluído os testes em campo em cinco anos. Agora, se a gente levar um, dois anos para negociar os contratos de financiamento, tudo isso são anos que vão se adicionando ao processo. Então, acho que, para a gente criar um RISE, uma rede de inovação do setor elétrico para o Mechilhão Dourado, é muito importante para que esse processo de captação dos recursos do PIDNL sejam, que esse risco seja mitigado e que a gente consiga avançar nisso. Por outro lado, a gente tem, a gente está se juntando com a 100 Open Startups, que é um dos hubs de fomento da inovação aberta no Brasil para atuar muitas das empresas que são as corporações financiadoras do PIDNL, são empresas que estão no ranking da 100 Open Startups, que têm uma importância chave dentro desse ecossistema de Open Innovation no Brasil. Então, nós somos a Biobiro foi top 3 em biotecnologia, no ranking de empresas de biotecnologia em 2022, a 100 Open Startups está muito animada com a possibilidade de trabalhar junto com a gente para ajudar na captação desses recursos utilizando a rede deles. Então, a gente está, eu diria, confiante que a gente vai avançar nesse desafio da captação. Era isso que eu tinha para falar para vocês com relação aos riscos e a mitigação deles e a viabilidade técnica e econômica. Obrigado. Agradecemos ao Mauro Rebello e vamos agora para o momento de perguntas, interação com a plateia e os participantes que estão online. Convidamos para compor agora o dispositivo aqui no palco a coordenadora do trabalho, que é a Angélica Becato, gerente de meio ambiente da Tijoa Energia. E convidamos os palestrantes novamente, Otto Mader, diretor da TGC, Genética Ambiental, a Juliana Américo, diretora científica da BioBiro e o Mauro Rebello, diretor da BioBiro. Já temos, inclusive, uma primeira pergunta já da plateia que será realizada daqui a pouquinho para o participante ali. Solicitamos que se identifiquem, temos os microfones que estão à disposição. se identifiquem. E é também a pergunta para quem será direcionada para início com a palavra Angélica Becato. Obrigada, boa tarde a todos. Agradeço a disponibilidade por participar nessa mesa e nesse evento. é um evento importante, emblemático. Eu tenho acompanhado esse trabalho da fase 3 desde o início e fico bem feliz com os resultados que a gente alcançou, que a BioBiro e a Hubs trouxeram para a gente. Mostram que é um problema que está muito bem mapeado do ponto de vista biológico, muito bem mapeado, obrigada, do ponto de vista técnico no sentido de monitorar as condições ambientais que interferem nesse organismo e também as ferramentas existentes para a gente acompanhar esse mecanismo, esse organismo nos ambientes naturais. Isso é até uma preocupação do plano nacional. e é uma tecnologia que eu acho que traz uma complementação ao paliativo, vamos dizer assim, que vem sendo utilizado pelo setor com os produtos químicos, com os produtos físicos, enfim. Então, parabenizo a todos pelas apresentações, foram muito boas e saúdo também aos meus colegas das empresas da SPIC, da CTG, e vamos ao debate. Primeira pergunta, Fernando. Boa tarde, Fernando da Tijuá. É para você, Otto. Qual foi a usina que você fez esse ensaio de Uta Violenta? Boa tarde, Fernando. Foi a usina de Salto Caxias da Copel. Ela fica no Rio Iguaçu e ela fica próxima à usina de Itaipu, próximo da região de Foz do Iguaçu. Qual é o produto químico que é usado lá? Como teve um comparativo direto e a gente está para lançar esses resultados no SNPTE, eu prefiro manter lá os resultados para sair como inédito lá, todo esse comparativo e tudo mais. antes de você fazer o ensaio com Uta Violeta, eles utilizavam lá um produto químico. Isso, o produto químico está sendo utilizado e no decorrer a gente utilizou o UV. E no final aqui, qual que é o custo de implantação e manutenção desse teu sistema? Então, a radiação ultravioleta é feita da seguinte forma, a gente tem que fazer algumas medidas de UVT. UVT seria algo muito parecido com a sua turbidez da água. Tem algumas semelhanças com a turbidez. Então, essa medida é extremamente importante para a gente dizer quantas lâmpadas serão necessárias. Então, assim, não é algo de gaveta que você diz, olha, a minha vazão no meu sistema de registramento é tanto, eu chego lá, pego um projeto e coloco para você. Não, eu tenho que ir lá na tua usina fazer toda uma análise da tua transmitância da água e tudo mais, quanto vai dar para depois poder passar um orçamento. Então, é complexo, não é simples. Ok. Você instalou no sistema de resfriamento o mancal guia do gerador, de uma unidade geradora. Exatamente. E você pode dizer para mim qual foi o custo disso, dessa implantação? Olha, foi uma divisão de custos. Então, a empresa lá de Israel pagou uma parte, ela cedeu o equipamento para a empresa, a Coppel fez toda a parte de instalação para o pessoal da manutenção mecânica dela e contratou terceiros para ajudar nessa instalação, soldagens e tudo mais. Então, esse custo da Coppel, na verdade, eu nem cheguei a saber porque foi interno deles. E a empresa também faz essa análise mensal, paga o custo dessa análise mensal. Então, o IDA até usina, análise mensal, o custo dessa parte de análises e tudo mais vai sair, acho que, muito próximo de 100 mil reais. a parte do equipamento em si, não sei te dizer exatamente quanto custa esse equipamento, pela análise que a gente fez para a instalação na usina inteira, na unidade, lá no início da unidade, a estimativa que a gente fez é entre seis, cinco, seis anos, ele se paga com relação ao químico que está sendo utilizado. É, mas isso aí você não tem um valor absoluto, isso aí é comparativo. Não, até porque é um piloto, então a gente precisa ainda evoluir um pouquinho mais, acredito que para o SNPT a gente vai ter todas essas informações bem detalhadas para a passada. Esse SNPT é desse ano, não é? Desse ano, agosto. Agora, uma curiosidade, qual que é a potência da turbina, do gerador? A potência do UV? De cada gerador, de cada gerador. A da usina, a usina, se não me falha a memória, são 1.400 megawatts, quatro unidades, se não me falha a memória. É grande. Quatro unidades, no total, 1.400. É grande. Tá. É isso, obrigado, Nato. Mauro, duas perguntas para você. Você citou que a certificação da modificação genética do Aedes teve maiores dificuldades por se tratar de um mecanismo ligado à saúde humana. Que tipo de problema poderia, ou que a agência reguladora via que poderia acontecer num mosquito geneticamente modificado? Seria picar uma pessoa e transmitir alguma coisa pior do que a malária, alguma coisa assim. E a segunda pergunta é, você disse que o Aedes geneticamente modificado já está em escala industrial, já está sendo soltado na África ou no Brasil grandes quantidades de mosquitos geneticamente modificados e essa modificação genética ela é na linha do que a gente pretende para o mexilhão tornar estéril gerações futuras e se já há resultado medido na escala industrial, quer dizer, no ambiente. É importante a gente separar, parece que é a mesma coisa, mas não é. O mosquito da malária e o mosquito da dengue foram tecnologias diferentes e a tecnologia que foi utilizada para o mosquito da dengue que é menos controversa, é bastante controversa, mas é menos controversa que a do mosquito da malária e da que a gente está utilizando. Existem também duas etapas regulatórias. A primeira é a CTN-Bio, a Comissão Nacional de Biossegurança, que diz se o organismo geneticamente modificado é seguro ou não do ponto de vista biotecnológico. Ele basicamente está dizendo que essa modificação genética não vai escapar desse organismo e pular para outro organismo. Depois, existe uma etapa regulatória que é da comercialização, que é você dizer se aquela solução é eficaz, eficiente e eficaz, se ela cumpre aquilo que ela está prometendo. A primeira etapa é essa de segurança, que essa é tradicionalmente mais fácil de ser superada. Depois, a de eficácia, ela é tradicionalmente mais difícil. Foi assim para o mosquito da dengue quando a Oxitec conseguiu superar o desafio da CTN-Bio, mas durante muitos anos a Anvisa não liberou a comercialização. Foi só durante a epidemia de Zika em 2016 que a Anvisa liberou a comercialização temporariamente e agora, mais recentemente, liberou permanentemente e você tem a comercialização do mosquito da dengue. Inclusive, pode entrar na internet e comprar uma caixa, uma caixa de papelão do tamanho de duas, três caixas de sapato e você bota água lá dentro e você tem a proteção da sua casa, do ambiente da sua casa durante um tempo. O mosquito da mar, eu vou te dar um relato que eu ouvi de uma comunidade africana num congresso na COP da Biodiversidade que eles falaram assim, e isso era uma palestra de Gene Drive dada por pesquisadores africanos num evento internacional da ONU. E aí, a plateia das comunidades falou assim, puxa, mas esse mosquito geneticamente modificado, e se ele me picar? Poxa, ele não pica, porque quem pica é a fêmea, mas a gente está modificando o macho. Então, ah, mas pode ser que um peixe coma um mosquito e depois eu vou comer o peixe. O que vai acontecer comigo? Então, essas perguntas caem dentro dessa simetria de informação que a gente falou, elas não fazem sentido do ponto de vista biológico, mas você tem que lidar com essa simetria de informação que gera essa percepção de risco que não é real. e o órgão regulador ele lida com essas diferentes pressões da sociedade para avaliar isso ou não. É muito simples, se a gente não tentar nada novo com relação à malária, a população só vai continuar morrendo cada vez mais com malária, porque a nossa capacidade de combater a malária com inseticida, com redes, ela alcançou o limite. Então, do nosso lado, quem regula comercialização é o IBAMA, a gente cai dentro, nós somos, esse projeto é considerado um pesticida e ele cai então dentro da regulação por pesticidas. E a gente não sabe como é que vai ser. Eu acho que como ninguém come o mexilhão dourado e ele não morde ninguém, eu acho que a gente vai estar distante pelo menos dessa etapa de impacto direto na população humana e a gente vai ter que lidar com impacto em outras, com essa simetria de informação no impacto com outras espécies. Eu antecipo um desafio menor com relação a isso. Mas em termos de tecnologia ela é uma tecnologia mais controversa. Mas em termos de sensibilidade em relação ao órgão ambiental você já fez alguma aproximação concreta para ter um feeling? Está ali a aproximação concreta. A gente discute dentro do plano de controle do mexilhão dourado existe um dos objetivos é desenvolvimento de novas tecnologias porque dentro do plano nacional existe o entendimento que as tecnologias existentes não são capazes de controlar. Então o que a gente tem feito é manter o IBAMA informado dos avanços e dos objetivos do projeto também. Mas só agora que a gente construiu o organismo geneticamente modificado é que a gente precisa pedir a autorização do IBAMA para fazer a pesquisa do pesticida vamos dizer assim. Mais alguma pergunta da plateia? Pessoal vamos ter que encerrar porque estamos muito atrasados é uma pena eu tinha separado aqui uma lista de perguntas mas vai ficar para os bastidores para o finalzinho e quem espero que todos fiquem até o fim para a gente continuar essa conversa bastante rica obrigada a todos vamos para o próximo agradecemos aos participantes do painel estamos com o horário bem esticado tanto precisamos dar uma celeridade para poder bater a meta do workshop sendo assim daremos então prosseguimento a próxima atividade workshop controle da infestação de mexilhão dourado fase 3 e teremos agora o painel 3 que traz o tema instrumentos de financiamento que será moderado pelo José Lavacchial diretor da Hubs e convidamos para a primeira apresentação que falará sobre subvenção econômica crédito e capital empreendedor o senhor Newton Ramazzo superintendente de tecnologia e inovação da financiadora de estudos e projeto FINEP pode ficar à vontade se quiser ficar aqui ou aí pode ficar à vontade que é mais fácil de eu ver perfeito a possibilidade de você tá boa tarde a todos agradeço em primeiro lugar aqui a Nel o novo Paulo aqui pelo pelo convite também o José pelo convite também para participar aqui dessa mesa sempre uma oportunidade para falar de apoio de financiamento de funding o sistema nacional de inovação é relativamente complexo tem vários produtos vários programas acho que às vezes as empresas os empreendedores não tem tanta noção então é sempre importante poder trazer um pouco esses elementos então a FINEP é uma agência de financiamento vinculada ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação já são quase 55 anos de trajetória com vários produtos vários programas de apoio desde a infraestrutura de instituições de pesquisa até bolsas até recursos para startups empresas médias grandes então são várias gamas aqui de produtos eu vou falar um pouco sobre alguns deles primeiro falando sobre o crédito lembrando que esses produtos podem apoiar empresas de qualquer setor inclusive do setor elétrico inclusive também os projetos aqui relativos à problemática que a gente está tratando aqui do mexilhão então primeiro falando do crédito FINEP tem então um balcão de financiamento reembolsável em condições bastante atrativas em relação às taxas de mercado então a gente tem uma operação indireta focada aqui em micro pequenas e médias empresas e uma operação direta um balcão da FINEP para empresas médias e grandes aqui então depende do perfil da empresa ela pode escolher onde ela vai captar o financiamento nessas linhas a GIFNEP apoia todas as etapas ali do P&D desde os TRLs mais baixos até os TRLs mais avançados por exemplo os gastos de equipe própria que são de máquinas e equipamentos tudo que está no âmbito de um projeto de P&D um projeto de inovação como eu falei englobando todos os níveis de maturidade tecnológica as taxas elas estão como eu falei bem atrativas hoje elas estão aí da ordem de TJLP menos 2.7 até TJLP mais 2,5% ao ano varia conforme o grau de inovação então quanto mais inovador o projeto mais baratas são as taxas em algumas linhas chegam a quase 20 anos de prazo de pagamento lembrando que a gente está num processo de mudança as taxas vão ficar ainda melhores provavelmente a lei que rege que o FNDCT está trocando o indexador de TJLP para TR então as taxas vão ficar ainda mais baratas então quem tiver interesse em uma captação um financiamento para fazer projetos de inovação acho que realmente vai ser um bom momento são taxas aí como eu falei da ordem 5, 6% ao ano muito abaixo das taxas de mercado para de fato induzir os investimentos nesse tipo de projetos inovadores temos também o balcão descentralizado focado aí em pequenas e médias empresas como eu falei é uma rede de mais de 30 agentes financeiros que repassam recursos da FINEP então hoje também as linhas com custo anual da ordem de TR mais 4,2% ao ano ou seja está com uma taxa final aí da ordem de 6% sem IOF condições muito mais baratas lembrando que a Selic está a 14% então são taxas bem subsidiadas para apoiar o desenvolvimento desses projetos mais ambiciosos com prazos bastante longos então acho que sempre uma boa oportunidade a gente tem também uma chamada pública aqui de subvenção econômica subvenção econômica são recursos não reembolsáveis que não precisam ser retornados mas que são focados em projetos altamente inovadores altamente relevantes então essa chamada ela é em fluxo contínuo ou seja as empresas podem submeter a sua proposta a qualquer momento a gente tem empresas de todos os portos podem submeter as propostas aqui no caso tem que ter necessariamente a participação de CTs as CTs tem que representar pelo menos 5% aqui do orçamento projetos que estejam contemplados entre os TRLs 3 e 7 como eu falei é um fluxo contínuo então as empresas podem mandar as propostas a qualquer momento até que os recursos acabem nessa chamada a gente tem uma disponibilidade de 55 milhões de reais e a gente tem 5 linhas aqui abertas eólico offshore energia solar flutuante novos materiais armazenamento de energia transmissão em ultra alta tensão então aí as empresas startups quem tiver projetos aderentes podem mandar como eu falei são 55 milhões de reais disponíveis os projetos aí entre 3 e 15 milhões tendo até 36 meses de prazo de execução pode-se apoiar todos os gastos de pessoal serviços de terceiros material de consumo equipamentos tudo aí necessário para a execução do projeto bom então tem uma contrapartida então as empresas elas aportam uma contrapartida em relação a subvenção econômica conforme o porte dessas empresas empresas maiores tem que aportar um pouco mais por exemplo uma empresa grande para cada 100 reais que a FNEP coloca em subvenção ela precisa colocar 50 reais de contrapartida então essa contrapartida varia conforme o porte da empresa então essa é uma oportunidade que está aberta está na página da FNEP e aí só mais um programa também aqui de investimento em startups também um programa em fluxo contínuo está sempre aberto aqui também então a FNEP tem um programa que investe coloca até um milhão e meio de reais nas startups em troca de uma possível participação societária startups aí que tenham já um produto já desenvolvido muito próximo do Mapoc próximo de desenvolvimento e a FNEP coloca o dinheiro junto com algum investidor anjo então algum investidor anjo algum investidor corporativo que tenha interesse em investir nessa empresa a FNEP casa o recurso com esse investidor de modo a mitigar a reduzir o risco do investimento e auxiliar então o funding dessas startups então são só alguns programas que eu falei a FNEP tem hoje mais de 30 programas abertos são apenas alguns desses que estão mais aderentes aqui ao painel fico à disposição aqui também por causa de dúvidas obrigado agradecemos ao Newton e convidamos agora para a próxima apresentação com o tema fomento e parcerias internacionais senhora Elisa Anatola assessora para a cooperação internacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa Confap muito obrigada muito obrigada pelo convite sou Elisa Anatola cuido das atividades de cooperação internacional do Confap o Confap é o conselho que reúne todas as fundações de amparo à pesquisa do país então aí eu vou fazer uma apresentação só mostrando algumas oportunidades de cooperação que temos o Confap tem crescido bastante nos últimos anos para apoiar atividades de pesquisa colaborativa com vários países eu cuido principalmente da cooperação com a União Europeia e temos bastante programas e linhas de fomento para facilitar projetos colaborativos mobilidade e intercâmbios então o Confap ele reúne o conselho que reúne todas as fundações dos estados no país agora temos finalmente todos os estados mais do Distrito Federal tem sua fundação e nós fazemos ações em conjunto então apoiamos parcerias e as fundações apoiam dependendo do interesse do tema ou da disponibilidade participam apoiando com o fomento do estado e muitas vezes fazemos isso também junto com parceiros nacionais então fazemos atividade junto ao Ministério o CMPQ a FINEP até para complementar recursos e oportunidades eu queria mostrar um contexto de cooperação que é muito é muito amplo é muito ambicioso mas tem muitas oportunidades de cooperação internacional é um programa da União Europeia o maior programa no mundo de apoio à pesquisa e inovação se chama Horizon Europe é um programa que abrange todas as áreas do conhecimento então é bem amplo tem infinitas chamadas e ele cobre o período até 2027 então tem um a cada ano em cada área do programa tem chamadas anuais que são publicadas com bastante antecedência é um programa muito competitivo precisa se juntar consórcios internacionais se integrar com parceiros na Europa e internacionalmente mas dá possibilidade de montar projetos de amplo porte então as fundações de amparo pesquisa as PAPS o CNPQ também tem apoiado a cooperação nesse contexto direcionando o fomento nacional para complementar a participação nesse programa porque o Brasil antigamente era beneficiário direto de recursos europeus agora o Brasil cresceu em nível mundial não é mais considerado um país em desenvolvimento portanto participam no programa com cofinanciamento só mostrar rapidamente como é estruturado o programa porque precisa buscar um tipo de oportunidade dependendo do tema então existem três macro pilares o primeiro pilar direcionado a excelência científica nesse pilar existem oportunidades de fomento que a União Europeia diretamente providencia então são bolsas e projetos de pesquisa individuais para pesquisadores de excelência que são diretamente apoiados pela União Europeia o Conselho Europeu de Pesquisa fomenta pesquisa de ponta e pesquisadores brasileiros podem também participar com projetos bem robustos de fomento depois tem as ações de Maris Kozalska que são apoio a um projeto de pesquisa e mobilidade e intercâmbio e tem todo outro eixo que financia infraestrutura de pesquisa depois tem o pilar central ele é dividido por blocos temáticos então dentro dessas grandes programas existem tantos sub-áreas e cada uma delas tem suas chamadas e tem infinitas possibilidades tem centenas de chamadas por isso não é nem possível muito apresentar mas eu posso mostrar na minha apresentação onde é possível encontrar e tem uma grande parte de fomento de editais que são destinados a questões ambientais e de inovação e de desenvolvimento então eu acho que para para os projetos que se pretendem desenvolver tem muita oportunidade de cooperação tem um terceiro eixo que financia mais projetos de inovação mais avançada então envolvendo mais as empresas e cada um desses tem seu programa de trabalho que tem chamadas e diversas oportunidades o Brasil tem apoiado nesse contexto por meio de um arranjo administrativo é um acordo que foi assinado entre o Brasil pela FINEP CONFAP e CNPQ e a Comissão Europeia justamente para poder proporcionar oportunidade de cofinanciamento esse cofinanciamento varia porque cada fundação pelo menos no caso do CONFAP tem suas regras suas modalidades de apoio então quando há um edital que é de interesse precisa contatar a Fundação de Amparo à Pesquisa ou CNPQ e aproveitar das linhas de fomento existentes para poder integrar esses projetos internacionais esse portal é possível achar as chamadas então tem muitas modos para poder procurar tem muita coisa se já sabe qual é a área de cooperação é mais fácil ou pode fazer uma busca textual por palavras-chave aí já agora foram publicadas as chamadas 2023 e 2024 então já tem como se planejar também para para os próximos meses e anos uma coisa importante é a tipologia de projetos apoiados que são apoiados tanto projetos de pesquisa com um piloto de desenvolvimento quanto ações de inovação então já com TRL mais avançados e mais voltado a inovação voltado a empresas também uma outra oportunidade que temos bastante apoiado que talvez é mais simples porque já é uma chamada que lançamos aqui no Brasil de forma bastante frequente é no contexto das parcerias europeias e particularmente temos feito várias em várias áreas e funcionam de forma que cada agência de fomento cada país financia seus pesquisadores então não é só o Brasil que cofinancia todos cofinanciam e tem várias que temos feito mas tem duas parcerias que eu acho que seriam muito relevantes para a nossa área de pesquisa que é vou mais rápido que é a parceria biodiversa e a gente lança chamadas anualmente sobre várias temáticas ligadas a biodiversidade preservação da natureza e recuperação são muito amplas então essa aqui tivemos feito um ano passado uma está aberta agora e a próxima será lançada em setembro sobre soluções baseadas na natureza então vamos publicar divulgar o CNPq também participa então tem como envolver todos os estados ou pelas FAPS ou pelo CNPq uma outra também muito relevante se chama Water for All que é relacionada a recursos hídricos gestão de recursos hídricos e também sempre com temas muito amplos e projetos colaborativos então o objetivo é montar projetos com equipes internacionais e compartilhar experiências compartilhar pesquisas resultados e também tentar alcançar soluções de forma integrada essa aqui é uma outra sobre bioeconomia azul também está aberta mas encerra amanhã um pouco apertado mas são eu uma mostrei porque cada ano tem chamadas então é importante ficar acompanhando até porque demora um pouco para montar esses projetos uma outra oportunidade se chama é um programa de mobilidade que temos com o Conselho Europeu de Pesquisa publicamos cada ano não são bolsas são possibilidades de mobilidade para visitar projetos apoiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa esse ano temos 665 projetos abertos a receber pesquisadores do Brasil pesquisadores pode ser também que trabalhem em empresas que sejam elegíveis pelas TAPS ou CNPq essa é uma outra oportunidade de Marie Curie são projetos de mobilidade tem várias modalidades um que eu acho muito relevante pode ser o Staff Exchange que é um projeto de pesquisa feito em formato de mobilidade então mobilidade entre entidades acadêmicas e empresas e mobilidade de curta duração isso gera facilita a criação de redes e networking e também acesso a mais fomento essa aqui é uma que está aberta agora mas é para bolsas individuais pode ser por exemplo interessante pleitear uma Global Fellowship e chamar pesquisadores da Europa para poder fazer pesquisa aqui nas áreas que são de interesse tem alguns exemplos de cooperação bilateral agora nesse momento temos com a Itália com a Bélgica com a Austrália com a Alemanha mas uma que está aberta agora que pode ser importante até porque ela está aberta até setembro então possivelmente pode ser dar um tempo de poder participar é com a Espanha com o CDTI que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Espanha são projetos que necessariamente precisam envolver empresas espanholas do lado brasileiro participam as FAPS e podem participar ou empresas ou entidades de pesquisa dependendo das regras de elegibilidade da FAPS e a questão é que eu acho tem muito apoio do lado espanhol para poder encontrar parceiros então se tiverem interesse podem fazer contato comigo e eu posso ajudar a encontrar parceiros espanhóis o orçamento nesse caso já é definido pelo lado espanhol é 175 mil euros por projeto e brasileiro 75 mil euros isso e está aberto agora amanhã tem um para a semana que vem e o próximo em setembro mas vai ficar aberto esse é meu contato agradecemos a Elisa pela apresentação vamos à próxima com o tema inovação e capital empreendedor convidamos o senhor Bruno Brito membro da associação brasileira de Private Equity e Venture VECAP e sócio diretor da Cedro Capital para todos estão me ouvindo bem obrigado pelo convite a Vaquel Anel cai meio de paraquedas aqui não sou nem do setor elétrico e também não trabalho com o mexilhão estou aprendendo aqui com vocês eu sou sócio e fundador de uma gestora então a minha atividade é gestão de fundos nós somos membros da BVCAP que é a Associação Brasileira de Venture Capital e a ideia aqui hoje eu sei que a gente já está bem atrasado no programa é passar um pouquinho para vocês o que seria essa atividade de Venture Capital mostrar um pouquinho da importância desse tipo de atividade enfim para o país como um todo e tentar conectar com o tema aqui da palestra com o setor elétrico então preparei aqui um conjunto de slides eu vou tentar passar de forma basicamente são três grupos primeira parte que a gente fala um pouco do Venture Capital e a importância para o desenvolvimento econômico depois a gente fala um pouquinho do portfólio de investidas do nosso fundo e o terceiro que eu acho que é o mais importante é como que lei complementar 182 e lei de informática como que essa legislação ela se conecta com o investimento em FIPS em Venture Capital e como isso pode potencializar pesquisa desenvolvimento e inovação em vários setores inclusive no setor elétrico bom então o que é esse tal desse Venture Capital imagino que vocês já tenham tido contato com Shark Tank alguns programas de editório etc mas Venture Capital não tem absolutamente nada a ver com isso Venture Capital eu gosto muito desse gráfico ele é um gráfico da BVCAP em que ele mostra no eixo horizontal as fases os estágios corporativos das empresas começando aqui com startup desenvolvimento consolidação até empresas enfim maiores e mais maduras e no eixo vertical a gente tem os pockets aqui de capital o funding que a empresa consegue captar no mercado então a empresa está aqui na fase de startup ela normalmente acessa aqui o que a gente chama do Seed Capital ela começa a se desenvolver já começa a acessar fundos de Venture Capital depois Private Equity eventualmente uma captação mezanino existem alguns fundos que são chamados fundos de PIP que é Private Investment in Public Equity quer dizer são empresas listadas mas enfim normalmente menores que também captam esse tipo de fundo e aqui a gente tem o mercado líquido então empresas Petrobras Vale enfim quando você compra uma ação em bolsa você está acessando então normalmente aqui você tem investimentos de mais de curto prazo com característica de liquidez e nessa camada aqui você tem o longo prazo e uma liquidez menor você investe numa startup você não consegue vender ela no mês seguinte você tem que enfim é um ativo mais ilíquido e essa figura é muito boa porque ela dá ideia aqui da interdependência entre as várias os vários veículos e estágios corporativos então para você ter um mercado de capitais líquido e desenvolvido é fundamental e é importante você ter essas fases intermediárias também aqui desenvolvidas porque as empresas enfim como mostrado aqui elas nascem se desenvolvem etc até virar uma grande corporação e fazer o IPO então oxigenar com capital toda a cadeia é super importante para você ter um mercado de capitais desenvolvido como um todo e o que é essa história do qual é a importância do venture capital para um país então eu trouxe aqui no lado direito no lado esquerdo as 10 maiores empresas americanas em valor de mercado em market cap com data de ontem então a gente tem Apple Microsoft Google Amazon Berkshire lá do Warren Buffett etc o que a gente observa aqui nesse grado são empresas com valor de mercado muito muito alto a gente está falando aqui da Apple 2 trilhões e meio de dólares mas elas têm uma característica em comum a idade dessas companhias ela é relativamente nova então você está falando de um Google aqui uma empresa de 25 anos a Amazon uma empresa de 29 anos fundada em 94 a meta do Facebook uma empresa que vale 500 bilhões de dólares fundada em 2004 então são empresas relativamente novas recentes e que só existem em função de uma indústria de venture capital desenvolvida e se não existisse a indústria de venture capital essas empresas provavelmente não teriam surgido ou se desenvolvido e quando a gente olha no Brasil aqui vamos olhar o lado direito desse slide a gente tem as maiores empresas aqui brasileiras listadas começando com Petrobras 76 bi de dólar depois Vale etc a gente vê uma característica a única empresa mais assim mais mais novinha é o Nubank que também recebeu investimento de fundos de venture capital para poder crescer e se desenvolver então o venture capital ele está na essência no âmago de criação de valor de uma sociedade está certo por isso que é importante esse tipo de atividade então só para fins de comparação quer dizer que a gente tem as 10 maiores empresas brasileiras mas se a gente somar todas as empresas listadas na bolsa brasileira a gente chega a um valor de 1.4 trilhões de dólares tá um filé era todo mundo Petrobras Vale Itaú Banco do Brasil enfim você chega nesse valor de 1.4 tri 1.4 tri é o valor de mercado do Google em 25 anos quer dizer então em 25 anos né um grupo de desenvolvedores que saiu lá na garagem pesquisa e etc criou um valor econômico equivalente a todas as quase 400 empresas brasileiras listadas então isso aqui dá uma dimensão da importância dessa atividade de venture capital de capital de risco private equity para criação de valor numa sociedade certo e não só essas empresas maiores existem várias outras companhias na área de tecnologia Salesforce Netflix ServiceNow etc que são empresas também relativamente novas 18 20 anos com um valor de mercado muito superior às maiores empresas brasileiras quase centenárias então esses slides eu gosto de trazer esses números às vezes choca mas isso aqui traz a importância e coloca num contexto a importância da gente desenvolver essa indústria do venture capital e private equity no Brasil então eu costumo falar que venture capital ele é infraestrutura de desenvolvimento econômico está muito longe de de shark tank ou coisas coisas do tipo está certo o venture capital ele tem que ser entendido como uma infraestrutura de desenvolvimento econômico porque ele na verdade ele agrega não só recursos para o desenvolvimento e crescimento das empresas mas sobretudo governança e gestão então o venture capital ele é uma tecnologia ele é uma metodologia de construção de grandes companhias está certo então um facebook um google e etc essa turma não surge do nada não é assim ah fui lá e montei um site e o troço ficou grande não existe isso o que existe por trás é uma metodologia uma tecnologia de construção de grandes empresas e que é isso que é essa disciplina que o venture capital e o private equity procuram trazer para o mercado nacional bom e aí a gente tem aqui no mercado brasileiro vários exemplos de empresas que foram enfim investidas e aceleradas por esse tipo de fundo enfim vou passar um pouco mais rápido isso aqui isso aqui é um pouco nosso portfólio de investidas do nosso fundo especificamente enfim várias empresas de tecnologia aqui a gente já tem algumas saídas então já enfim vendemos empresa para o Banco Santander para a Localiza Unidas enfim são empresas em vários setores e aqui eu acho que o tema principal do nosso da nossa conversa então recentemente a gente teve uma mudança importante na lei na lei de informática em que ela passa a permitir a aplicação de recursos de verba incentivada em fundos de investimento em participações em FIPS e aí saiu uma portaria do MCTIC regulamentando isso aí e na lei no marco legal das startups na lei 182 no seu artigo ela traz ela traz a possibilidade de empresas que possuem obrigações de investimento em P&D executar os seus compromissos cumprir os seus compromissos investindo em fundos de investimento em participações autorizadas pela CVM então isso é permitido no Brasil desde 2021 só que tem uma pegadinha no parágrafo terceiro desse mesmo artigo porque ele fala o seguinte olha para que o FIP capte recursos é necessário uma regulação pela entidade setorial responsável por fiscalizar tais obrigações então no caso do setor elétrico é necessário uma portaria ou um decreto da ANEL no caso do setor de petróleo ANP Telecom Anatel então até hoje quer dizer a gente está há três anos aguardando as portarias as deliberações das agências reguladoras desses de diversos setores que ainda não veio então percebe quando eu venho num evento como esse quer dizer e olha um problema como o mexilhão que falaram aí 200, 300, 400 milhões de reais ano de prejuízo para o setor como um todo eu tenho absoluta certeza que nenhuma empresa nesse setor captou esse volume de recursos se tiver captado foi um, dois maior parte dos recursos sendo destinados a bolsas e pesquisas em faculdade quer dizer eu vejo uma oportunidade perdida a gente perdeu pelo menos três anos de janela de recursos do setor que poderiam estar sendo direcionados a empresas através de fundos de investimento e participação para resolver o problema porque me parece que não é um problema do Brasil isso é que você tem um mercado global o problema do mexilhão foi mencionado aqui enfim você tem mercado americano Europa com o mesmo tipo de problema então eventualmente a gente poderia através dos recursos incentivados do setor elétrico estar fomentando e estar criando uma grande companhia de combate biotecnológico enfim de escala global eventualmente então essa é a oportunidade enfim perdida que enfim gostaria de chamar atenção eu acho que os instrumentos a legislação está aí o que está faltando é a efetiva regulação e portaria das agências reguladoras permitindo que recursos da indústria sejam destinados principalmente a fundos de investimento e participação que é esse mecanismo de investimento e desenvolvimento de grandes companhias como eu mostrei aqui ok bom espero ter já apontou a plaquinha ali passei um pouquinho do meu tempo era isso obrigado agradeço o Bruno Brito e agora convidamos para voltarem aqui para o palco comporem nosso dispositivo todos aqueles que realizaram as apresentações nesse segundo nesse terceiro painel moderador José Lavacchial diretor da Hubs vai coordenar agora este momento o Newton Ramazzo também é convidado a FINEP a Elisa Nátola Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo Pesquisa com FAP e o Bruno Brito da ABVCAP e com a palavra o moderador José Lavacchial acabei de notar um problema que nós entramos ao organizar o evento algumas das palavras são a gente tem um desafio muito grande resolver esse desafio passa por ter dinheiro para resolver esse desafio obrigado a gente tem realmente um desafio importante para o setor muito provavelmente tem instrumentos que podem complementar os investimentos que as empresas e alguém tem perguntas tem uma pergunta na plateia também é eu uma vez fui a primeira coisa que eu vi na Endev foi que a sua empresa é muito pequena e a gente só investe em... Quer dizer, para passar pelo nosso processo você tem que ser uma empresa maior. E a gente começou a falar sobre por que os fundos de investimento no Brasil não investem tanto nas etapas iniciais, no CID. E ainda que o capital anjo no Brasil tenha crescido, pelo menos em número de investidores anjo mais até do que em negócios fechados, estão mais em tecnologias, enfim, mais em bytes do que em átomos. Então, projetos como esse do Mexilhão têm muita dificuldade de captar recurso do venture e ainda que eu entenda que o venture está mais ligado ao crescimento exponencial, ao momento do crescimento exponencial do que a essa etapa inicial. Em outros lugares do mundo, o venture é uma ferramenta para você investir nesse tipo de empresa e tecnologia também. E quando eu coloquei isso para a Endev o cara falou, poxa, mas o Brasil não tem cientistas empreendedores. E eu na época... E eu na hora... Minha primeira coisa, como assim? Mas depois de alguma... Eu entendi. E eu acho que ele está correto. Mas a minha pergunta é que acho que... E tá, já que a gente não tem cientistas empreendedores, a gente não tem um venture capital que financie cientistas. Como é que a gente sai desse ciclo vicioso? Como é que a gente quebra esse ciclo para que nós tenhamos um venture no Brasil que fomente projetos como o do Mexilhão e que isso estimule, não só isso, mas que isso seja um incentivo para que mais cientistas sejam empreendedores, porque sabem que vão contar com essa infraestrutura de crescimento da economia que você mencionou? Legal, vamos lá. O que acontece? A questão do financiamento a projetos de empresas de biotecnologia tem um desafio no Brasil, que é um desafio estrutural dado a questão do tempo. Porque o que acontece? A maior parte dos fundos de venture capital nosso e de várias outras gestoras são veículos que são constituídos para um determinado prazo de vida. Então, normalmente, os fundos são cinco anos períodos de investimento e cinco anos períodos de investimento, para fazer a venda do portfólio e devolver o recurso para o cotista. Então, esse tipo, esse constraint em relação a temporal, ele acaba levando a maior parte dos fundos a investir em empresas de software, TI, que tem ciclos de crescimento e saída mais rápidos e aderentes a esse tipo de mandato. Então, o problema da biotecnologia é que são ciclos muito longos. Você pega os fundos de biotecnologia de fora, são caras que têm mandato para 20 anos, 25 anos, porque tem uma série de fases de pesquisa, enfim, inclusive de autorização de agências reguladoras, Anvisa, no caso de vocês, acho que Ibama também. Então, só um processo desse de autorização, às vezes ele demora quatro anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Então, o problema do financiamento, e aí quando você junta um país que tem taxa de juros mais alta, aí você cria uma dificuldade estrutural para o mercado de venture capital financiar empresas no setor de biotec. Então, assim, existem alguns veículos, mas eu concordo, são poucos. A maior parte realmente é destinada a financiar isso. A gente não tem como quebrar esse... Não tem como quebrar isso? Vai ser assim? Na realidade, isso faz parte de um amadurecimento do mercado. O mercado brasileiro, ele é um mercado... Quando você compra... Então, sei lá, 10, 15 anos atrás, acho que na medida em que a gente tiver taxas de juros menores, se tiver um fluxo de dinheiro, principalmente do investidor institucional, fundo de pensão, seguradoras, etc., para essa categoria de produtos, aí eu acho que naturalmente vão surgir fundos com durations mais longos, de 15, 20 anos, aptos a alocar capital nesse tipo de ativo. Mas é algo que demora e vem com o amadurecimento do mercado. Ok, obrigado. Mais alguma? Eu tenho uma para o Newton. Eu ainda tenho uma para o Newton? Tenho uma para o Newton. Quem tiver perguntas, por favor, mande para o e-mail contatos arroba hubs.com.br A gente vai ter prazer em responder. E a gente distribui as perguntas para os palestrantes, tá bom? Muito obrigado. Paulo? Muito obrigado, a salva de palmas aos participantes do painel. Convidamos agora para o encerramento oficial desse workshop. Só aguardar um momentinho. Perfeito. Com a palavra, o vice-presidente da CTG Brasil, Evandro Vasconcelos. Eu tenho que confessar, eu sou biólogo formado na Escola de Engenharia da UFMG, então conhecia absolutamente nada do assunto e saio com uma excelente impressão. Eu acho que vejo pesquisas muito sérias, vejo uma discussão global, né? A gente teve a Tinhua, e eu estava conversando com ela, falei assim, não, porque a Tinhua, ela falou, não é Tinhua, não, é Tijuá. Falei, não, mas eu estou falando da universidade lá na China. Ela achou que eu estava falando da empresa dela. A Tinhua é a Harvard da China, é uma universidade comparável à Harvard, onde entra a elite dos pesquisadores chineses e tivemos o Bureau of Reclamation também, que faz uma boa gestão dos recursos hídricos lá nos Estados Unidos, compartilhando o mesmo problema. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, quer dizer, eu dizia na abertura sobre a necessidade de integração e vi aqui uma integração até em escala global, conversando com chinês, conversando com americano, e conversando com o Mauro ali, eu falei, Mauro, como engenheiro, eu sou ansioso para ver a obra pronta. Mauro, quando é que você vai entregar o mexilhão dourado em escala industrial, geneticamente modificado, para silenciar? Ele falou, Ivandro, se vocês botarem dinheiro, o problema é que o maior obstáculo são as empresas, que demoram muito a provar o financiamento. E o financiamento é em etapas, sete etapas. A cada etapa é um sofrimento deles para provar P&D dentro das empresas não está no top da prioridade, devia ser. Inovação cada vez mais tem que subir no ranking das empresas. Então, eu acho que eu saio muito satisfeito. Eu queria parabenizar de novo o Anel e agora, aqui na presença do Paulo, que é o grande protagonista disso. O Paulo é o gerente da área de P&D, é o cara que interage com as empresas, é o cara que gerencia o recurso. O Paulo estava me falando ali no Coffee Break, ele está abrindo, modificando o processo de aprovação dos projetos e dando uma dimensão mais ampla para a pesquisa. Então, parabéns, Paulo Anel, parabéns por esse protagonismo, que, como eu disse na abertura, vai além do papel de regulador. A Anel se mostra uma agência... A Anel sempre foi referência como agente reguladora no Brasil. Ela sempre inova, sempre traz boas referências de seriedade, de capacitação técnica, e mais uma vez ela mostra isso. Então, assim, muito obrigado. Eu falei muito para dizer que eu estou muito feliz com um dia muito proveitoso para mim e, como biólogo formado na Escola de Engenharia, saio aqui com um grande conhecimento sobre isso, um problema que me aflige profundamente como engenheiro. Muito obrigado. Paulo, mais uma vez, parabéns. Parabéns a toda a Anel. Obrigado, Evandro, pelas palavras. E ouviremos agora o superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da Anel, Paulo Luciano de Carvalho. Bom, boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer a todos. Não, está ligado. Ok? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, que trabalharam, que fizeram, as empresas que desenvolveram os projetos, aos pesquisadores que trabalharam nos projetos. a gente vê que o programa de Pesquisa e Desenvolvimento está dando frutos. Eu acho que essa interação, essa apresentação, essa divulgação dos trabalhos, dos projetos que estão desenvolvidos, ele é muito importante para a sociedade ver que o recurso do consumidor de energia elétrica está trazendo resultados para a sociedade, está desenvolvendo pesquisa, está desenvolvendo conhecimento que está sendo aplicado aqui no Brasil. Então, a gente aqui na Anel, a gente está tentando aprimorar esse programa, trazendo inovação para o programa de Pesquisa e Desenvolvimento. A gente está em uma abertura de consulta pública do plano estratégico Climcanal de Inovação. A gente está solicitando contribuições de todos, vai ficar aberto por 45 dias até o final do mês de maio. E também outras ações que estaremos fazendo nos próximos tempos, que serão a chamada estratégica de hidrogênio renovável, também outra consulta pública que estamos fazendo e também convidar todos para o nosso Congresso de Inovação Tecnológica e Eficiência Energética que vai ser realizado em outubro, em São Luís, promovido pela Equatorial. Mas, voltando ao tema, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos, eu acho que a gente está conseguindo e tem muitos desafios, sim, tem muitos desafios que a gente precisa integrar as fontes de recursos, a forma que esses recursos são utilizados e a Anel está aqui com, é lógico que ela faz uma parte voltada ao setor elétrico, mas ele é muito mais catalisador de interagir, desenvolver projetos em rede para poder ter a indústria associada e os produtos e os projetos que são desenvolvidos sejam levados à escalabilidade e aplicação. Então, muito obrigado, bom retorno a todos que estão aqui e vamos para o próximo evento. Bom, agradecemos a audiência de todos que estiveram conosco presencialmente, também virtualmente, informamos que este evento ficará gravado no canal do YouTube da Anel. Então, todos, uma boa noite. e vamos para o próximo evento. Obrigado.